Você pega o farsa, você fica lá acordado da madrugada toda que você pega. Ô, você é doido. Eu tenho tudo, eu só não tenho TTK. Olha, eu tô ali no canto. Eu caí do ar. Eu só não tenho TTK e coco. Mas um lugar eu não tenho. Correto, tudo eu tenho. Eu tenho KCDK em nível máximo. Eu tenho um coco e quase todas as espadas. Eu quero pegar TTK. Eu vou comprar uns coco ali também. Eu vou comprar a cutela. Eu vou comprar a cutela de espada. Desculpa, meu mozão. Foi mal. Eu tava aqui reiniciando a live do YouTube. Me busca aqui no porto. Vê que eu cria. Isso, é a próxima. Ih, eu caí. Caí do barco. Fui esquecido. Peguei um fichote aqui nos barcos. Fábio, Gordigila e King Kong. Ainda não. Oi, mozão. O meu gostosão é maravilhosa. O que é gostosão, né? O que é gostosão, né? Quem tá aqui reiniciando a live não tá olhando chat. Fábio caiu. Escómodo. Cabe o carro do barco. Cabe e o mozucaria. Mano, que é struz. É Pabllo. Fábio. Oi. Eu não sei tirar a trava de restrict, não é? Oi? Cê gosta de usar a trava de swift, né? É, tá que eu não. Não faz por que não. Não consigo pegar o filme. Tá de shark, não é? Mas, dei aliato. e depois eu joguei tá lembra mesmo lembra o que é mentiroso mas lembra disso não lembra de que Fábio me diciona por favor manda com o vídeo do Ardum e eu tenho dois dois ovos de páscoa eu levo milk e 2.500 me mataram tu tá no serve do Fábio para de mentir moleque quem foi foi eles oi Adriano Adriana manda convite Adriana é quem mais manda convite só para mim Fábio o crônimos não aceita aliado e me matou chamei o 2005 Feliz Páscoa você meu nome da minha vida que não tenha muitos ovos para você só fecha barra de chocolate vou ter que sair tá tchau tchau vou ficar se metendo Fábio bora miragem de nada mano que não que não tenha muitos ovos de páscoa só barra de chocolate para você Adriana manda convite Adriana quem foi que me deu o macquake valeu aí valeu fala para o seu namorado não cair no bar não cair no bar Fábio Fábio que não tenha muitos ovos só barra de chocolate Fábio pode fazer uma pergunta pode fazer uma pergunta pode é qual é a fruta que contera a Rumble hãn cê sabe borracha borracha mas eu sei Bia por que 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 tem oh tem série de fruta cara gostou muito da Rumble velho os cara que usou borracha do VVP velho mas mas a no Broxfish funciona a mesma coisa que nem o anime ou não a a a quando o cara tá de borracha e o cara de Rumble funciona? oh meu pai de frutas você ficou tentando me matar sem dizer cara você me matou Fábio eu sou de Cia 2 daqui a pouco eu sou de Cia 2 eu não perdi pra ninguém que a Cia não gosta de chocolate se você me der eu estou vamos agora oi você trouxe para o Bahia ou Vitória? ninguém mas você trouxe para o Bahia né mas não trouxe para o Bahia nem Vitória tá bem que a borracha também que a borracha deixa eu ver se a pergunta também que a borracha ela aperte para o tridente do do anel do anel porque toma dano no tridente só porque é uma espada é porque aqui no anime no anime o cara da espada tem a dano dele mas que não dava choque não oi oi ai o Guilherme me perguntou desculpa falando que eu matei ele dizendo que eu não matei nada ele me matou 3 tem muita calma sem você Guilherme vou ensinar você só depois de amanhã oi 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 Adriana liga era padrão carnaval só beleza natural maquiagem para quem quiser mas a Larissa está namorando com a mulher é para quem quiser para quem sonha com quem tem música tem fé oi 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 Adriana oi 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 Guilherme tá inventando desculpinha falando que eu matei ele ele dizendo que eu entrei Eu sabia ele chorando pros caras lá sendo que perdeu Quem? Acho que é o Hugo Se eu tinha mutado o microfone Se eu muta Eu muta o microfone Eu Acho que era o Hugo Eu fui eu não doido Eu tô aqui no barco ainda Nossa mas eu tenho choque Ah eu tenho choque Ô Fábio você tá falando que eu tô mentindo Sendo que eu tô falando é a verdade Sendo que quando eu entrei não serve ela Como é que eu sei que é a verdade não é mentira? Eu fui eu lá Pra sacia né Aí eu entrei lá e vi ele chorando Falando ai não sei o que Não sei o que vocês me mataram Vou falar pro Fábio Já decorei os dois quando Gustavo não O Gabriel Tá morrendo esse manto do bicho Tá morrendo esse manto do bicho Oi é de Ilson Obrigado 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 ele Oi Murilo Fica ok Murilo Fica ok Murilo Fica ok Murilo Não deu pra ler essa coisa Fábio eu não vou jogar Aqui tarde eu vou sair Aqui daqui daqui eu vou sair Fica bom Fica bom Fica bom Fica bom Fica bom Tem vagão no servidor Fábio? Oi? Tem vagão no servidor? Tem não Aposto que esse é uma série do alguém aí você não viu Deixei o like também Obrigado pelo like e é de news Tchau 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 Tem que ver a música, eu acho que vai virar o tweet É, né, pô Só que ele deu uma contra e uma mamute Do meu primo Esse tal de Enzo Dari o M174 Tem um cara lá na O Gustavo lá na fábrica Não vai me matar, pô Sai fora, sai fora Mata ele, mata ele Aceitei, Dudu Pode me ajudar em criar o seu shark Entra no servidor Entra logo Agora não tem vaga ainda não Fábio, ó Fábio Se tu quiser Se tu quiser Ajuda pra poder pegar a capa do Barba Negra Eu consigo, porque já passou as quatro horas Nesse servidor daqui Porque tinha uma pessoa Eu não quero não Só não dava pra entrar porque falava que o seu shark tava Eu não quero não Já tenho já Obrigado, eu não assim Mas se tu quiser Tem quantas pessoas Como assim? É pra uma dimensão se não é uma dimensão Ele fica na mesma dimensão que a gente Fábio Oi Arthur Oi Fábio, quantas pessoas tem no servidor? Tem dois Tem dois Eu consigo ver dali Eu consigo ver dali Eu consigo ver dali Eu consigo ver dali Tá, vem um aviso aí Eu tenho um f personnage Eu tenho um tênis Eu tenho um tênis Eu tenho um tênis Eu tenho um tênis E eu tenho um tênis Oh Fábio Eu tenho um monte de bal政ão Para eu sựar dois Não serve Aham Eu to Uhum Estou fugindo de um cara de dom Você pode me adicionar I love cookie Manda um vídeo para mim que eu adiciono I love cookie Quem quiser comprar robux Compre robux na DukeShop Use meu cupom de desconto 1000robux na DukeShop Custa apenas 28 reais E meu cupom de desconto é Fábio Kenshin E o link da DukeShop está na comunidade do canal Não fique sem comprar robux Tem 4 mil robux Matando Matando Tem um cara chamado Max 30 Caraca que eu estou adorando matando Kaka sendo bounty Como dele Justi Ele Pedro Fala Não, 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 ele acabou ficando sem querer Ele queria pegar o barco Mas não foi mal Fala que deu o canec Foi escante Ah não Fala que deu canec Leva já Perdi Eu não Ele vai sair Caraca Caraca Ela vai estar Certo Ela vai estar Mas não é Pássaros Não é Pássaros 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 Na minha cara. Pra quê? Fábio ou Guilherme tá falando a verdade do tamanho. É, mas vai cair bloqueado até... Não, no primeiro sem amizade, hein? Até de sua filha. Pelo barco. Piloto, piloto. Ô, Fábio. Deixa eu te ligar daí, mano. Vai, vou tomar café da tarde, falou. É no meio-dia ainda. Ó, nem no meio-dia. Oi. Aí, se você adicionar o Guilherme de novo, ele foi lá de novo. Vou adicionar só terça-feira. Ele e o outro lá, em 2005. Posso dar uma mel, Caroline? Não, acho que o barco aqui é. Não, tá com a vida cheia aí, né? Ele trolau de novo. Ele trolau de novo. Aí, eu tô ativo de missa de novo por três dias, ou mais. Cadê o povo? Leviathan, Leviathan. A parede errada agora. Ei, menino, você filma pra mim, eu tô jogando. Pô, o bar não é o barco? Cadê o pessoal? Cadê o barco? Tem vaga? Tem vaga? Tem vaga? Tem vaga? Tem vaga? Tem vaga? Tem não. Fabio, cadê a vaga que anuncia o anunciador? Ei, mozão? Hã? Daqui a pouco eu te dou dois, tropa. Não vou... Só pra levar tão de... Que amo muitoão de montão, mozão, minha vida. Tá. Vai seu barco, não foi? Que... Tão mo... Ei, então. Eu que tinha montão. E... Não faz uma multa não, que não me fica triste. Fala seu nome, Carolina, que eu vou lá sentar. Você fez eu ficar com medo de tomar café, ô... Flávio, tomar café também. Você aguenta isso no meu barco aqui? E tomar um cafezinho? Água, eu não tomei água hoje. Rap, que banho, pois? Esta, não estamos tirando PVP dentro do meu barco. Amanhã também entrava. Amanhã só tem até de manhã também. Que de tarde eu saí também. Ehhh! Legatããããããããã! Tja pra dirigir o barco. Mais tamo. Mais tamo. Mal tamo. Mais tamo. Pra vir dragon, nem vou deixar nada cases. Mais tamo. Mais tamo. Tja no barco. Tja no barco. Tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui. Dropa, quem tá vindo aí, quem tá vindo? Quem tá perto? Espera, Dropa, quem tá perto? Dropa, nós estamos a... Nós estamos a 12 quilômetros, é muito longe, Dropa. Quem tá no barco, acho que não vai dar, tô no porto, ah, dá não, dá não, vou invocar. Mas 12 quilômetros, o cara tá no porto ainda. Ah, não, tá muito longe, vai tomar água, eu vou... Viu, Dropa, viu, não dava pra esperar não, mas dava 12 quilômetros, tava ainda no... No... No porto, 12 quilômetros, muito longe. Dropa, quem não aguenta... Eu fiquei aqui no barco e ir pra longe. Eu vou levar o barco pra perto ali. Oi, tá o do Lau. Tem spamar. Tem o da convite e o tá do Lau, deixa eu ver aqui, peraí. Ixi, tem um rabo aqui, eu vou matar ele. Tem o do convite e o tá do Lau. Oh, alguém vai pra lá e ir matar o coxinho no jogo? O rabo foi pra longe. O Fabio, você tem marido? É, eu sei que não quer ver se ele mandou. Não, eu vou levantar, falei, não tem que ir lá olhar, né? O Fabio. Oi, o Fabio. Oi, Antônio Bazeira, oi. Ô, não. Ô, Fabio, eu só quero falar um pedido pra você e pros seus inscritos fazerem. Deixem o like no canal do Fabio. Até o mesmo dá meu like? Ele tava ontem lá. Deixa eu ver aqui o que ele mandou convite, deixa eu ver. Corona, duro. Eu sou o melhor amigo do Fabio. Ele não mandou o convite, não. Por exemplo, essa Cristiane Bart, ela é a minha tia. A mãe do meu primo, o Enzo. Ó, você só tem um de Enzo agora? Agora não, desde uns 15 anos pra cá. Todo um de Enzo. Manda lá convite, que eu não tinha convite, manda convite pra mim. Eu nem preciso do coração, só preciso das escamas. Eu já tenho 99 coração, não posso pegar mais coração. Já peguei o máximo. Manda lá. Ai, minha cabeça doeu do nada. Tem vaga, Fabio, tem vaga? Tem. Não, o cara entrou, o cara entrou. Go de Twitch. O cara crashou no Leviathan e o cara entrou. O cara entrou no Leviathan e o cara entrou no Leviathan e o cara entrou no Leviathan e o cara entrou no Leviathan. Acabei de matar o boss do Castelo de Gelo junto com o carinha Juremir. Não tá na calma e tá assistindo tua live. Olha. O que está na sua mente, mande o que está na sua mente, na minha mente, em você. Não sai da minha cabeça. Não sai da minha cabeça. Banana. Banana, o que é isso aí? Ah, banana não sai da minha cabeça. Acabou, ó. Ele acabou de mandar lá no chat. Verdade. Verdade? Aham. É verdade, essa é mentira? Não, verdade. Ele tá assistindo a live, só que ele não tá na calma. Eu vou pedir se ele tem o ativado. Ô, Fábio, aperta no negócio aí do radar aí. Ô, Fábio, aperta no negócio aí. Negócio, maluco. Aperta no negócio aí, na teto, tem que vir cair. Aonde? Que tecla? Aperta aonde? Feliz Páscoa, maninho. E... Um... Com você. Eu sou o Chapéu Homem-Aranha. Vou lá ver pra ir. Aperta aonde? Fábio. Deve estar na árvore, 3 mil quilômetros. Ó, Fábio, vocês estão tentando caçar a levia parte no chão. Nada, nada, nada. Quanto mil. Bússola. Aperta na bússola. Pra quê? Rapidinho, só pra me botar. Mas já tá falando já onde a lojação. Eu tô... É... Ali, ó. Eu tô a 4 quilômetros, então ela deve estar na... Antes da... Antes da... Mas é toda cidade, é antes, né? Antes de ti, que é toda cidade. Uma cidade que tá a mil metros de... Ah, esse é o meu barco. Cadê o barco? Meu barco! Ah. É o meu filtrei no barco de uma pessoa. Ô, Fábio, eu levi a tênia muito pesado. Não tem pesado... Pesado... Graficamente? É o meu filtrei no barco de uma pessoa. É... É... Não, eu levi até esses gráficos aqui de... De coisa. Deixa eu ver como é que tá o gráfico aqui, meu... Criador de tráforo aqui. O que é que tá subindo aqui? Eu não sei, o que é que fica tudo normal, né? O gráfico do Roblox? O gráfico do Roblox também faz isso. A placa de mim tá em 73%. Bora ver como sai daqui. Oi, Juremir, vou te falar uma coisa. Eu tô escondido no barco de gelo. Cadê o barco? Tem um cara pilotando o barco. Ó, eu tô esperando aqui. Eu tô esperando vocês aqui. Pesado... Pode ir direce 101? Perdeu sou o Juremir Fábio, você vai esdetar? Não, eu vou para o Lucia Assim que a Lucia Assim que a Lucia, trago Se for vetriar, vai lá Eu sou o melhor amigo do Fábio Eu vou sair dessa parte aqui De Frozen, eu vou ver o vídeo dessa Fábio, vai continuar no C3? Eu vou para o C2 Fazer rádio até uma hora Eu vou acitar, peraí Ah, eu não tenho paz na vida Por que, meu amor? Eu sou o Vinho Me ouve Deixa eu ver aqui Deixa eu chegar ali na parte protegida Que eu vejo Fábio, eu tenho um C3 C3 Tá bom, Jor Já sei, já tem que ter um coração de vetão Com o negócio Fábio, eu tenho um C3 No barco só de marinheiros Sei lá Peraí, eu vou se direcionar Por que, amor? Tem paz, por que não? Porque não sei o que Já fiz a trial ainda não, troca Mas está cheio o servidor Opa, vamos fazer rádio mal Ou qualquer rádio Vou fazer rádio daqui a pouco Agora eu estou me ligando Eu vou esperar os caras ali na área 1, viu? O Enzo, eu me infiltrei um barco só de marinheiros Saúde, Saúde, Saúde É terça-feira, viu, Kaique? A minha amiga piranha até agora Não mandou mensagem para fazer o trabalho Minha piranha Você é uma sereia e ela é uma piranha Quem dá trial está no servidor Vou lá ver, vou ver Depois da loja Você não mandou convite não, viu? Não mandou convite não Imagina se o Fábio fala assim, ó Você é piranha e ela é sereia Aí ia dar merda Aí ia dar merda de verdade Não dá nada Tá pensando assim, amor? Ele não mandou não, o tal do Lau Você não mandou convite não Eu ia olhar aqui Eu ia dar merda sim, Fábio Que vida, meu filho? Que isso? Que vida é essa, Celéia? Que vida é essa aí? Vai, irmão, você aí? Ela bem despertava, hein? Dá pra me matar, é isso? A mãe brigando com carinho Que vida é essa, você vai analisar Não joga uma bola A gente joga uma bicicleta Ela não corre, né? Eu tô aqui na trial Não tem ninguém Eu viro o primeiro, né? Deixa eu ver quem é que dá O que é que tá aqui? O Tia Que tá? Juan Juan não tá no servidor Tem vaga, tem não Eu tô tentando entrar Victor, deixa o Victor Victor tá Gabriel Gabriel tá Tem vaga no servidor Miguel, Miguel, Miguel Por isso, por isso Eu também quero mais estar cheio Eu não entendi o que o Fábio falou Você não mandou com isso pra mim, não Olha o divulgado aí, ó Caroline, qual é o seu nome, Carolina? Seu nome, fala o seu nome aí pra me acertar Fala o seu nome, Carolina Pra me acertar você Fábio, todas as que você vai fazer raid É, depois da logia Eu vou tentar ajudar a trial e Que eu vou Que eu vou triar, vai lá Não, ela Eu não achei ainda não Eu acho que ela tá no castelo Eu tô no castelo Acabei de entrar um cara Você não entrou? Entrou o Hugo Ele não tem vida Você não tem vida Ah Você não tem vida Tá vendo o cara Que maravilha É um minuto e meio de anúncio Um minuto e meio Fábio, meio dia tu vai porque é doido? Tá pronto, tá pronto Vou, vou 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 Ó Ó Fabio Eu só queria só Ó Eu só queria só Eu só queria só Fazer uma pergunta Vou fazer Ó Ó Fabio Quanto tempo você criou com a função do vovó? Há uns dois anos Por aí É, há uns dois anos Eu só lembro quando o Fabio era bacon É verdade É verdade Bem antigamente tu usava uma skin bacon Ó Eu já caí duas vezes no mesmo servidor Ó É a Kitsune Uhu Iki, 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 é mesmo? É Cadê? 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 Já usei Já usei Eu sou o primeiro Eu tenho um trio Vai, eu dirijo o barco Eu tô aqui voando Cansar de dirigir o barco Ó Agora Tô com o pincel Pidarknese no meu inventário Kassung Pera aí De que você tá Deixa eu entregar ali o coração Lê Enzo Enzo Oi Laura Tudo bem Laura? Bom dia Laurinha Como vai você? Tá melhor da barriga? Lala Voltou? Já? Tava ruim lá no lugar? Pegou muito sol Tomou banho de piscina De rio Fez o que? Tomou banho de piscina Fabio é de samba Menica é dark Oi Gabriel Fabio é de samba Menica é dark Qual o nome é de piscina? A fruta que veio foi uma Spring Mentira Foi uma Tikotsume É por amanhã Eu tenho escola Ai eu tinha que Ah é mesmo É mesmo É mesmo Minha é dia de aula Não ganhei nada, porque já tem 99 Você é um doador profissional de ganeco? Eu não Olha o bot falando aí O bot é pilantra O bot é pilantra O bot é pilantra É aceita adicionar Meu nick é joan É aquela que eu aceito Samsung né, deixa eu subir aqui Precisa dar tempo pra ajudar o pessoal Tem que falar que você tá sentindo Vou lá comer, tchau Fabinho do Grau Tchau Larinha, vai comer o que? Peguei 4 galinhas Bom dia, desculpa demora Hoje é domingo E amanhã tem aula Né? Queria que fosse dezembro já Por que? Por que dezembro? Quando é que tá com o celular O que a live tá atrasada? Ai Ó Fabinho, pra todo mundo a tua live tá atrasada Tá é Tá é, arruma aí O Samsung, você não mandou o convite não Samsung viu? Tá atrasada Tá atrasada não, tá atrasada É porque vocês tem que atualizar a página da internet Queria... Por que dezembro? Ah, é das férias Das férias né, dezembro Fábio, eu queria triar Se a gente entrar não seja do Fábio Peguei a quarta grande Parabéns, um reflexo Vamos? Não aguento mais ver a cara das lacraias da escola Dos lacraio Por que não? O chato da escola? Fica como na escola que você não gosta É Tem vez que a gente Não quer ver o pessoal não, mesmo não Tem uma professora na escola Ô, ela não dá nota certa nas provas Hã? Não quero jogar Nota certa nas provas Não dá prova? Vou contar, viu? Tem tudo cuidando da vida dos outros Fábio e Victor não querem sair Ele não vai fazer não Carinha É por isso daí Eu consigo só te dar no mínimo Eu não quero ir falar Eu já estou aí, tá? Eu já estou aí, tá? Eu estou esperando vocês começar aqui a trial Estou contando aqui, a mãe do menino Vou contar Vou contar Quero ver como eu vou estar pedindo alguma coisa E aí Fala não Akei não está clicando Ou não está podendo aí Guarda o celular É É É É aquele que vai jogar bola Tudo Andar de bicicleta Correr na rua Fábio me adiciona quando eu chegar no C2, ele não tá clicando não, daqui a pouco a lua acaba, manda o menino ir brincar Ô Fábio Tá de novo, oi? Quer uma portal? Tá adrapada? Não, eu tenho uma de inventar, eu te dou de graça, só que você quiser Não, não, obrigado Obrigado, é assim Deixa eu contar de novo Manda o menino ir brincar, calica, calica, calica é o que mesmo, hein? Vem não, vem não macetar, vem não macetar Ih, cagou tropa, ninguém ajudou aí, né, tomou no caneco, não sia Eu queria tirar o velho É, mas ninguém quis É mesmo, vamos ver se aqui demora de um ano pra coisa, pra rua Fábio come cenoura e baú Come cenoura e baú? Porque Ben 10 é tão ruim, Ben 10 não encontra, pô Depende do Ben 10, né, tem uns Ben 10 que é ruim de almo novos aí O Cia 2 tá cheio O Cia 3 tá cheio, o Cia 2, acho que eu vou fazer rádio aqui, uma rádio aqui O Cia 2 tá cheio 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 na minha vida Fábio A localização Acho que eu vou fazer rádio aqui, é... Vou fazer rádio aqui, depois eu vou lá pro Cia 2 Não, Pai, eu vou fazer rádio aqui, não vou assistir Não, Pai, eu vou pegar o café, aí eu volto e tento entrar lá Se não der pra entrar Fábio me desbloqueia, manda você não ver Um café aqui, ó, se não tiver vaga lá Aí eu vou fazer rádio aqui mesmo E olha que pessoal, nem na live tá, acho que é tudo dentro do servidor, né tropa? A live tá, tem pouquinha de gente na live. Tá cheio, será reiniciar o serve, hein? Ah, eu posso fazer uma brincadeira, promete em nome da banca? Faz a gente, eu não vou pra banca. Eu já cheguei pra eu ficar pra sempre. Só se for minha vida. Se for minha vida, eu vou ficar pra sempre. Se você não ficar, eu vou cobrar. Lembra o que você falou? Quem quer maciar a bici? Vem na última ilha. Que ilha? Na última. Você é a doida, Fábio. Que cara? Não vou esperar, não. E chega. Olha. Tomei um carro. Pode cobrar, bebê. Vou cobrar mesmo. Só lembra... Manda um convite pra mim aqui. O Samsung manda um convite. Aceitei o Samsung. Você não mandou um convite ainda, viu? Lacauna que tem aqui. Sil. Fazer rádio. Fazer rádio. Se tiver, chego lá, eu vou fazer no C2. Tá, chego. Eu vou fazer no C3 mesmo. Eu vou lá pro castelo. Fazer rádio aqui. O cara não... 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 Alguém saiu do server. Tu deve conseguir entrar. Aí eu... Deixa eu ver isso. É verdade. Deus... Bora rádio aqui. Uma pessoa saiu aqui do C2. Pode cobrar, bebê. Vou cobrar mesmo. Porque você também vai cobrar de mim. Oi, entrei. Não enviei. Não enviei não. Talvez você tá mandando pra você errada. Capace, deixa eu ver. Capace. Capace, capace. Aqui, capace. Aqui, capace tem. Mas você só mandava o nome de um nome diferente? Manda um salve, seu inscrito. Oi, salve, Yuri Guglineli. É, ele tá mandando o nome de um nome diferente. Já vi, eu já aceitei, já aceitei o todo lado. Aliado, aceita aliado e me espera. Ô, me... Me usa no café, me busca no café. Eu tô no café aqui. Fé? Tem café. Tem café. Quero café, quero café. Pode ir me dando. O baramento ali, ó. Eu só tiver... Tem tanto negócio, mas pouca vaca. Acabe 12 pessoas aqui e mais de 100 cadeiras. É, adicionei você e a gente foi. É, agora que deve tá cheio. Agora tem estragas e tem que sair. Ah, faz 40 minutos pra me gerar uma fruta. Deixa eu me apagar aí. Apagar não, apagar. Ah, manga da manga. Achei que eu ia pegar pra ir menos 99 mil. Não ia pegar, não. Deu, Zão. Falta ainda... Provavelmente 9 mil... 230 já pode almoçar. Agora foi... Pode almoçar. Como assim? Eu almoçava. Eu almoçava. A gente sabe que vai ter pra almoço. Vai ter rosto. Ah, vai ter pra ir com o meu negócio. Não sei o que falar, né? Eu posso, né? Você... Você quer dizer que você... Almoçar. É, safado de maio. Fábio, aceita a amizade. Daru, 76. É. Daru, 76. Aceitei. Mas como é safadinha? Mas como é boa? Eu quando vi você. Mas como é boa? Você tirou a amizade? Eu aceitei, viu, Knight? Acertei você. Fábio, posso mandar a amizade? Mande seu nome pra me tirar o seu... Bloquear você. Eu já. Deu de nada. Eu não... Não ironicamente a ganha aqui. Já comprou o Robux. Troca, comprei o Robux na Duck Shop. Eu já comprei lá nunca de vez. Comprei na Duck Shop, viu, tal do lado. Aí, ó. Tem esse link aí, ó. Na Duck Shop já comprar o Robux 100 vezes mais barato que no Roblox. Mas você me ocupou de desconto. Se você usava para comprar desconto, você estará me ajudando também. Qual é o seu personagem para jogar com você? Eu como assim, meu personagem? Isso aqui? Mas tem o cabelo verde, troca. Meu nome é Fabio KFF Underline YC. Eu não sei. Falou, Fabio. Eu vou assistir One Piece. Valeu, bem confiante. Eu nem jogo com o povo. O senhor. Eu não sei. É. Eu não sei. eu tô fazendo assim uma amiga alguém a ver agora vou agarrar quando ver do nada cadê né para animais a quando responde tá dormindo Fábio me desbloqueia assim não tem problema manda o seu nome para você e eu acho que eu fico com preguiça a gente também fica muito preguiça de jogar assim a mais né porque porque a vez vai com sono aí espera você que não aparece é velho um pouquinho e eu vou desbloquear esse aprontar de novo já sabe né Oi Laura o melhorinha já moçou o que é bom oi e se eu perguntou o que é amor com porque de churrasco quem falou que tem de fácil aqui e ele desbloquear o cara aqui O meu celular sobre aqueceu e ele acabou saindo tudo ó desbloqueei mandei mensagem convite o meu celular sobre aqueceu saiu todos aplicativos sobre aqueceu sabe esse churrasco chave que você não pode botar na geladeira vai molhar por dentro meu nick é oi eu acho que tem um valor que fica mudando um dois três quatro seis sete oito nove dez dois lá tá cheio é porque o povo tá ali na muita gente na marinha fica mudando ele comeu a sobremesa e porque ela não sorvete pudim o pudimzinho sorvete o que meu chocolate agora sabe lucas sabe que ela é oliveira eu te sigo obrigado rata luca me manda amizade mas também rata rata maluca rato maluca eu não consigo entrar é porque agora encheu trabalho e o servidor e ao meu 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 de vontade sei lá de vontade mesmo que fala uma coisa que tá com vontade de comer uma coisa aí e fala que tá com vontade de comer de sobremesa fala uma coisa que você queria agora assim tivesse uma coisa que eu não sei se você não manda para o vídeo o cara joga bloco suíte eu sou o level 27 27 eu sou o chá se faz aqui um dia também tá o meu medição ele quer dar e quer ver que dá aqui o meu convite para me dar aqui oi e aí E aí e a pessoa meta é um bilhão de bels como assim bels de um bilhão eu só quero te comer eu não quero te iludir em fofoca tem não sei lá sem caô sem mimimi se a música eu não sei o café não é comigo não essas coisas fez busca no café o pai busca no café vem cá tem que sair do porto o café viu eu vou para rádio a barba de madeira adicionar meu nick e blue 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 música feia manda um salve para mim salve cat infinite e eu não quero nada disso eu quero isso não quero não é só né eu quero a primeira fácil mas não é só isso e eu não quero que ele não tem fofoca mas ali mas ali quando o cara fala só quero é que a pessoa então a música é meio sem loja e ele fala só quero tinha depois fala não quero te iludir já tá mentindo ele só quer não é verdade nem só que é isso não é nada mais eu sou intérprete tipo eu tô tipo se tivesse essa música na prova não é de uma prova de português lá naquela prova de concurso aí tem que falar o que tá acontecendo na música é que tá na minha mente é que tá é a gente a você finalmente a gente eu fui criar os de atrapalho eu fui trial só que os caras não consigo fazer trial porque algumas pessoas não tava clicando no direito ou tava alguma coisa errada eu vou gerar aí na uis e nem se serve em troca se der aqui uma 12 e meia ninguém saiu reserva servidor eu tô vendo oi rato maria malaca ah não agora eu tenho uma música quando eu esqueja po já fico depois você pode me ajudar o negócio em que é catiliche infinit oi 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 o na última ilha falta 10 inscritos para bater 800 hoje não pega 99 mil não só que eu fiz a live quando chegar do aniversário e Fabio te amo demais, obrigado Clóvis Fabio, qual o seu nome no Roblox Fabio KFF underline YT o similante mudou lá em cima pode subir o chat aí Fabio serve, tá cheio deixa eu ver aqui deixa que eu conto deixa que eu conto quantas pessoas tem conta aí já mandou convite já ou irmãos? manda convite pra mim 12 pessoas 12, então tá lotado é, infelizmente tá mal, mano liga a pouco que você vai ganhar aí, trapa, com certeza vou sair o reset servidor cara, eu acho que vai dar 3 reais para consertar o computador, 3 mil reais? 3 mil computador novo 3 mil reais com todo novo, trapa, 3 mil reais você compra um computador novo com todo top 3 mil reais você compra um computador novo com todo top eu compro todo gamer, 3 mil reais oi? já tá em 15 você consegue jogar Blocksuche até com 1,5 da terceira geração já dá pra rodar o Blocksuche de boa 1,5 da terceira geração mas, isso que tá muito barato, o i5 da terceira geração, o i7 mas vocês podem comprar um computador top por 3 mil, mas se você quiser um computador mais baratinho, um de mil reais compro um i3, um i5 da terceira geração ou um i7 da terceira geração, que é muito barato oi? 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 quem doar para mim 1.700 Robux, eu tô querendo dar um Guilh card para essa pessoa, porque para mim não dá para resgatar dá não é? dá não, tá muito bugado meu nome é Hip Sharkzinho dá para rodar o Shopping, vocês podem comprar Robux sem ver mais barato aqui no Roblox, tá bom? me aceita, eu vou lá ver se você manda um convite, Hip Sharkzinho oi? oi? é isso que é barato aqui, eu vou lá olhar oh Fabio, tu quer pago a raid lao? eu pago, se você quiser quando é que nós queres? oi? oi tá muito lagado já na internet, porque tem pouquinho na live porque quando a internet ruim não fica, fica coisando tem que comprar um modem novo, um modem é 150 contas, o pai não compra eu vou colocar um fio direto para cá vou ter que colocar um fio lá no modem até aqui porque o wi-fi daqui ele por causa do wi-fi, tem que deixar o wi-fi né? tem que deixar o wi-fi e deixar o wi-fi e o e o cabo direto para o computador 100k Fábio, hoje tu pode deixar os inscritos ficarem no servidor por muito tempo? hã? o que? pode não os inscritos ficarem no servidor? É, quando acabar a live, acaba perto do servidor, né? Fábio, eu queria participar da live hoje, eu vou ver meu pai, certo? Eu vou, eu vou também, eu vou, daqui a pouco eu vou encerrar a live que eu vou na casa da minha irmã Pra ter aniversário do meu segundo Feliz espaço pra você, Henrique, pra todo mundo entrar pra dar live Eu tô esperando aqui pra começar a raid lá, ó Você já comprou ou vou comprar? Já comprou já? Só, dois foram você É, eu vou pra aí Três passos pra todo mundo entrar pra... Chama do convite ou eu dar? Eu vou lá ver, viu? A gente vai três raids lá? Hã? Eu vou uma, depois eu vou fazer uma raid normal, depois eu vou de novo lá Que raid lá pra quê? Só pra evoluir níveis Só pra fazer level? É É A gente pode formular e a gente também pode pegar a coca, o núcleo e o cerebral pra ciborgue É É A gente pode pegar a coca, 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 a coca Portanto, eu tenho uma ali Celta é nokia, tinta que cico, não tem que ir para mim Vem cá entrar Vem ver se eu consigo prender o Law A gente vai 3, sai de Law ou 2? Vem ver se eu consigo prender o Law Ai carai vai Cadê ele? A gente vai enquanto sai de Law Eu vou essa rádio de Law, depois vou fazer rádio normal e depois eu fiz rádio de Law Cadê ele? Eu quero ver se eu prendo ele nesse negócio do V4 Vê quantas pessoas tem que eu sair aí Ele tá correndo muito rápido Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, eu fui pra perto e ele correu Não dá pra brincar Ah, eu ganhei pra longe Ah, eu ganhei pra longe Ah, eu consegui prender ele não Voltei meu gostoso lindo, perfeito e maravilhoso meu príncipe Oi minha princesa, desculpa Ah, eu vou te dar Se eu for mais Quase aí, depois eu vou se alunar Tá bom Aí que saiu aqui 5 e 6 adiciona eu já dei convite Mas é que eu vou adicionar E a batida muito nele, deixa o pessoal aqui, o cara manda o convite, o Darth, não, que que rio o Darth, peraí, o Darth aqui tá meio passando as pernas, o Darth não vou aceitar não de amizade não, só trocou de nome né, quer me enganar, eu lembro do seu nome, se ele trocou de nome, achei que ele não ia lembrar do nome dele, eu vi o nome dele tantas vezes que eu decorei o nome do arroba, ele queria que eu adicionasse ele, depois ele mudou o nome dele é de 2.500 né, aí ele foi lá e mudou o nome pra Darth, o Darth, é adicional dar, pode entrar em outro servidor pra me jogar, pra mim entrar, porque tem vaga no servidor, abriu vaga, mas entraram duas pessoas, entrou manga, oi, só depois da manhã que a gente vai tentar você, oi Laura, meu nome é Hip David, não tô enxergando nada, não tô enxergando nada, Hip David, fala rato maluca, fala, fala teu nome rato maluca, fala, fábio ontem eu não despertei a bunda é que eu deixei ela sem ser despertada para correr mais rápido acho que você estava uma vez que ela mandou convite você não dá que se dá e hora vai acabar a live hoje e uma hora não vai chegar eu acaba lá e não vai conhecer a minha mãe não comprar uma uma hora vai acabar mais ou menos eu acertei o hip da vizinha tá todo mundo aí dentro é já tem 12 pessoas no servidor não dá pra entrar ainda eu tô aqui o cara é o máximo o meu e tá aqui não eu já sei não dá que você é o 2005 e não conheci o jatamaluca fala que não já tá maluca o fábio porque você não faz assim você só aceita as pessoas só se ela tiver te seguindo é mesmo né tropa obrigado boa ideia é mesmo só vou aceitar que está aí seguindo amizade queria jogar o servidor cheio tá cheio mas daqui a pouco eu vou ninguém sai não vou aceitar porque saiu duas pessoas e entrou mais duas aí já renovou um pouquinho o servidor não comer não não tome água não não vou aceitar agora quem quer me seguir no roblox então ele dentro da minha braço direito Laura meia edição né manda convite e fala seu nome rata maluca fala seu nome rata maluca rata maluca rata maluca ela não pode jogar não é muta ele se ele ficar com você é tem que tomar água sabe que eu tô com sede muda por cinco minutos eu vou aprender e muda por cinco minutos então mas não tomei ainda água eu tô sentindo sede eu tô sentindo que eu tô com sede 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 eu já falei que tem um lugar aqui em salvador que tem umas pedrona aqui na água eu acho que tu vai jogar fifa eu tô com sede depois eu te falei mais tarde eu vou vendo aqui eu vou chegar eu quero eu quero tá me seguindo rata maluca se você tiver manda convite e eu vou lá estar me seguindo pra aceitar o seu pedido olha a água mineral pra você ficar legal oi oi manda teu e dedo que faz depois eu sei de qual não tá lá pra saber quando tá com sede é um alarme do corpo é uma água olha 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 a água mineral tem um lugar que tem água mineral é tipo de um é tipo uma pedra tem dois lugares tem dois lugares só sei um meu irmão sabe dois lugares é uma pedrona assim fica sem água mineral porque a pedra filtra na água é oi 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 Tu vai fazer raio de lá ou não? Vou, peraí, vai lá que eu vou... Ô, me busca no café então, já me busca no café. Eu não, vai lá que eu vou... Vai pra lá que eu vou procurar fruta ainda aqui. Tá. Flávio, lá na lava, lá tem o... 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 Lá na lava. Oi? Tá, lá no... Tio. O ele fez o que eu vou... Aqui tá na... Vente frio. Só falta... Opa, me adiciona de aliado. Me adiciona também de aliado. Aí, Fábio. Peraí, Fábio. Tô na caça no fruto, né? É. Será que você vem aqui de Sony? Vem a bomba. Vem aqui de Sony, ó. Vem aqui de Sony. Vem a bomba. A mais barata de todas. Se falou mais cara, mas vem a mais barata. Fábio. Fábio. É muito boa. Aqui que Sony que pegou. Tô no laboratório, viu? Que vai apagar a rádio, Lá, aí. É... Nossa, que preguiça, velho. E a cada... Uma viu. Três de que, Lá, né? Tô aqui na rádio, Lá, ó. Fábio. Fábio, eu tô do tempado. Me aceita de aliado. Eu também. Ele tirou todo mundo de aliado. Tô vendo aqui na televisão. Eu tirei para o pessoal não ficar me seguindo quando ele estiver teleportando. Não, Dark, você tá descartido. Qual a terça-feira? Fábio, você tem seis de mangas. Você vende quatro pra mim? Vende quatro? Não é pra que eu venderia. Se eu comprei as mangas, eu vou... Eu vou comprar as mangas. Eu vou pagar? Espera aí. Vou comprar. Quem vai pagar? Isso aqui eu pago a rádio, Lá. Eu lavo a roupa todo dia. Que agonia. Tá lá na roupa, Laura? Tem que lavar a roupa agora. Eu compro, João. Eu compro, João. Se quiser eu compro. Você quer que eu compro? Pode ser agonia. Deixa eu comprar, então. Quem vai pagar a rádio? O Fábio. Eu vou pagar a rádio logo com o cara aqui. Eu pago. Você pagou? Não, o Fábio não vai pagar. Quem é o Davi? Davi comprou o chip? O Davi comprou o chip, não? Se eu tivesse menos, não serve. Não comece. Não comece se o hippie da vizinha. Ele comprou o chip? Não comece. Espera o Fábio. Espera o Fábio. Espera o Fábio. Claro que eu compro o chip. Não dá tempo mais, Santos. Oi, Fox. Oi, e aí, Murilo. Murilo. Eu vou pegar um bloco. Deixar um bloco batendo aqui. Eu vou pegar uma água. Dá, mas não. Dá uma roupa ou não dá nada? Oi. Oi. Oi, Renan. Ativou no clique! Ativou no clique, fogo! Ativou! Trovamos! Fica perto do estado! Se ele passa o outro clique, ele dá mais... Aí quem fica preso, ele vai agradando. Eu também tô com o outro clique! Voltei! Tava bebendo água. Ok. O clique me alugou! Mano que não comece a far. Pensei amor! Mais uma raid! A raid normal dá pra fazer coisa. Eu tô... Que mané é bull da perna, né? Tem que precisar não. Enquanto aí, como posso entrar no jogo? Aí, mexeu com um amigo. Acabou de entrar o cara aí agora. Tô... O meu tempo de calça é o neco. Fábio, você gosta de boneco... Olo de caneco? Por que o bolo de caneco? Não, o bolo de caneco é bosta. O bolo de caneco é bosta. Eu... É, né? Bônica é bosta. Tá bom, é. Saco? não manda seu nome, meu nome é Fabio Kff, Underline, Ypt Oi Luiz, sabe o que? Depois dessa raid, lavo de novo, certo? Fabio, você gosta de música? Oh, eu descobri um emoji que nunca tinha visto, só o Lara Isso aí é o que? É uma capivara? Esse besta-meiro aqui tá parecendo um capivara, tá parecendo uma topeira Tá parecendo uma topeira, tipo o corpinho dela, o narizinho, o olho Esses três risquinhos não são as minhas Tem aqueles risquinhos do lado, não sei o que não Fabio, eu consigo a sua guitarra Conseguiu? Parabéns, Gabriel No convite, Adriano, Gabriel Mandou, Adriano? Deixa eu ver aqui, Adriano, no convite, deixa eu ver Tem alguém que mandou aqui no chat? E aí, Fabio? Oi, você vê aqui, Adriano, no convite Ah, tá, eu só vou aceitar que tá me seguindo, viu? Vou olhar se tá me seguindo, Adriano, Gabriel Mas não mandou, viu, o convite? Mandou o convite e me segue no Roblox, eu não aceito É, fica na... Viu? Acabou, tá sorte de... Tá vendo? Obrigado, ódio, isso que legal Toma um abraço Um abraço Ai, aí te sigo Me segue no Roblox e manda convite de amizade, viu? Pode falar que tá seguindo Mandei, o nome é super, Gabriela, super 90 Deixa eu ver aqui Tá me seguindo? Deixa eu ver se tá seguindo, viu? Olha aí, viu? Quem sei lá, tem moito, tá vendo? Olha aí, isso é que legal Um abraço É, ele tá me dando um abraço, hein, Laura? Obrigado, Eduardo, por um abraço Tô aqui, troco super Super 50 Você tá me seguindo super 50? Não tá me seguindo, deixa eu ver Não tá me seguindo, vou aceitar, não Me segue primeiro, viu? Ah, eu aceito Super 50 Viu? Super 50 Me segue primeiro Vai no RobloxSuite Vai no meu perfil Aí vai ter três pontinhos Vai lá seguir, você me segue Já fui leviatão hoje, Tatiana Já fui Fábio faz uma live jogando campos de batalha Fábio faz uma live jogando campos de batalha Fábio faz uma live jogando campos de batalha Fábio, eu consigo me seguir Essa é a vez que eu te adiciono Vou te adicionar agora que tá seguindo, tu vai Pra ficar não quer seguir Fotinho é ele Fotinho é ele Fotinho é ele O que é isso, Laurinha? Oi, Fábio, já acabou a serial, já, tá? Pra ficar hoje, já Foi só amanhã de manhã Isso é uma boleta, Laura Fábio faz live jogando campos de batalha, não Mano, tu tá em que esse, assim, a dois, rapaz Ó, Laura, bateu 98.800 Agora falta 200 inscritos Para 99.000 O que você quer? Depende da fruta, quer uma bomba? Fábio, me aceita no repórter, por favor, me responde, eu te segui. Manda um convite e me segue lá que eu vou olhar. E fala o seu nome. Viu? Manda um convite e fala o seu nome. Meu Deus, roletei Kitsune aqui no C3. Parabéns, Tatiely. Não tem um fruto para mim para dar não. Qual fruto você quer? Oi? Olha lá, peraí que é barra de aqui. Fala o seu nome e me segue, senão eu não vou acionar não. Não vou aceitar o convite. Mas pode me dar uma fruta boa com o PVC? Uma gelo? Uma gelo? Até porque eu morri. Parabéns, Tait...? Eu tenho um gulache de Nescau. Eu tenho um gulache de Nescau. Não, não é feita, Laura. Eu tenho um gulache. Eu tenho um gulache de Nescau. Não, eu tenho um gulache de Nescau. Não, eu tenho um gulache de Nescau. Me aceita no Roblox por favor. Eu sou o seguidor. Você tá me seguindo no Roblox? Tem que seguir no Roblox. Você tá me seguindo no Roblox lá para aceitar. Deixa eu ver o convite aqui de Melsaade. aqui aqui os 50 está me seguindo e manda o nome troca e aí tá me seguindo e tá ele aceitou 50 eu tô eu tô aqui eu vou lá para a raiva já comprou já eu compro já comprou chip já eu vou lá comprar rádio eu compro eu compro eu compro aqui também você não adicionou ai tô chegando um buraco e chegando galera aqui mais em baixo e vai continuar todas as frutas e tudo aqui em fala o nome para ver se eu posso dar um aí pode me dar uma gravi pode me dar uma gravidade gravidade e aqui se eu posso e aí posso tudo quando acabar a raiva o que é que é que é que é que eu vou botar o tá aqui ali fala o seu nome michael bryce a bunda não é mais difícil dar e quem tá me seguindo roblox viu pra ninguém tá me seguindo roblox e passou o nome para mim e aceitar seu convite para mim você é uma bunda perna é de 5 a bunda permanente o magma do leãozinho mas tem que ir no roblox eu te seguindo desde o ano passado obrigado e aqui é seu play eu só quero uma fruta perna e eu só quero uma fruta perna e aí você não vou dar uma hora já chegou o papai pode me dar uma greve depois e eu já falei que ele tá sem pedindo mais a minha vez vem aqui no outro e eu vou precisar eu tenho ele de novo e eu te peço de Sony é eu te sigo no roblox e me aceita lá mano costa Adriano já adicionei não Adriano e você blackzinho quer tá me seguindo no roblox pra me aceitar essa amizade e você Adriano fala o teu nome pra me aceitar essa amizade e você Adriano fala o teu nome pra me aceitar essa amizade pra ganhar fruta eu tenho que tá me seguindo no roblox e eu vou te mostrar o bug da bombarde é eu te sigo no roblox e me aceita lá não manda para o seu nome adriã e eu vou te mostrar o bug da bombarde é eu te sigo no roblox e me aceita lá não manda para o seu nome adriã e aí você tá me seguindo mesmo no Ficode e as pessoas tá seguindo também acertei no Ficode e aí que a questão não E aí E aí E aí eu adicionei adicionei você viu ficou aí olha eu tento ficar voando aonde E aí E aí E aí eu sou um cara mais velhado do bloco do e aí 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 manda seu nome, manda seu nome e fala se tá seguindo ou não. Fala seu nome. Fiquei seguindo Roblox, só dois pontinhos e eu cheguei. Ô Laurinha da minha vida, não fica triste não. Eu quero ver você feliz. Davi, vou lá ver, Davi, você vai ver você. Eu quero ver você. Eu acabei de seguir, foi mal, é, minha, tô com problema no HD, aí tá fazendo o jogo, fica travando, entendeu? Tudo não, o computador, tô com HD, já troquei tudo, tô com HD, e aí, tô com HD novo. E aí, eu vou, manda seu nome aí, Davi. Cadê meu mac, telefone? Tá vendo? a pergunta não se pergunto quando chega é a eu vou ter trofé mal que a 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 não se pouco a 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 café e aí vem não buscar o café que era o vídeo oi peraí e agora ele tá muito que para de novo e vai querer ver a internet mais barato o exato e ele vai sentir dentro da galinha de 200 e pouco E aí e salvar tudo no trânsito e lembrar depois eu vou para tirar a fruta aqui O fogo? O fogo tá sentindo... Tô aqui ali. Já fui... Deixa eu ver com um negócio aqui... e não se travou aqui que ela é o HD que tá ruim ele já tem dois anos já de trocar e é medicina no café temos depois da minha dúvida que Lucas tem que bater comigo E aí e eu queria acabar aqui vou levar os pratos e se não vai ficar fazendo arroz E aí o jogo com o caminho da vida o crime segundo o bloco e a bebê buscar no café DJ que se segui manda seu nome pra me acertar você manda seu nome eita, tá quase batendo 99 mil inscritos será que batiu hoje pra 99 mil hoje? batendo 99 mil hoje e amanhã ou depois batem 500 inscritos por dia quando tiver com 100 mil eu vou pedir verificado verificado não sei quem manda convite, fala seu nome Davi 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 Santia Davi Santia, manda que eu me chamo Davi você não mandou não manda convite também com a amizade Davi Santia, manda que eu me chamo Davi Davi Santia, manda que eu me chamo Davi Davi Santia, manda que eu me chamo Davi está me seguindo, me aceita seu convite tem 3 pessoas, ó, está me seguindo aceita esse convite aceita esse convite E assim daí, David Lucas Vou fazer raio até 1,5 mais ou menos que eu vou levar o prato Por que aquilo entra pro cara? A skin do cara, como é? Olha o que ele trabalha A skin do cara invisível, como é que eu acho que dessa? Mas tá pequeno aí, ele tá de Buda? De uma multa, o que é isso? Abre aí, tropa Que bacana Tá bacana, tropa? É a skin ou é algum bug? Tem vaga no servidor? Tem vaga, deixa eu ver Uma, duas, três, quatro Se não Isso aqui pra mamute e trocar para fumaça bem rápido Não, você é da skin ou foi da... Ah, peguei meu filho Esse bilhão que? Ah, a V4 A V4 A V4 A V4 não serve e nada E aí 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 Agora não E aí Entrou aqui Entrou uma E aí E aí Rafa Molina Oi Davi Lucas Oi Davi Lucas Meu amor Meu amor Oh céu Meu amor Oi Davi Lucas Fala Davi Lucas Eu amo você Eu não tô consigo entrar porque não A água tá lotada, só tem que sair Não vai estar sem dúvida porque daqui a pouco tem que sair aí Só ficar aí esperando aparecer a miragem A abrir que eu não ia falar Vou pensar em alguém Vou deixar assim ó Uma, duas, três, quatro, cinco Sete, oito, nove, dez Tem duas vagas pra entrar Já falei Sabe como você vai entrar? Você vai no BlogSuite Vai em servidores e entra Tem duas vagas ainda troca Vai em BlogSuite Vai em servidores e entra Não vai assim ó Clica no BlogSuite Vai no servidores Vai no BlogSuite e entra Vai no canal Vai lá com a minha do canal Não vai mandar pra você Que aí dá como mandar Falei Discord Viu Davi Vai no BlogSuite Vai em servidores É clica em servidores e entra Vai em corda aqui Vou colocar aqui Vou colocar aqui Vou colocar aqui Esse aqui é o link do Discord Ó, um cara já entrou aí, ó Ó, um cara já entrou, ó Mano, tua live é... não tá pegando a trilha Não, eu vi que caiu meu... É meu jogo, meu computador, ele tá com o HD ruim O computador, eu fiquei com o outro mundo do HD, né? Porque o HD, né? Porque o HD, eu tava aqui ainda Aí eu tava sem dinheiro, né? Eu conheci que... 2 mil reais, né? Pra comprar, pra trocar o computador 2 mil reais Aí eu pra... Como eu tenho o HD, eu deixei o mesmo HD Só que ele tá ruim, ele tá travando já Aí como ele tá ruim ainda, eu tô travando Aí eu tenho que fazer o quê? Aí eu tenho que... Convogar de novo Aí foi e travou, aí travou, foi lá e... Aí eu fui lá e... É uma bilagia da Twitch aí agora Deixa eu ir pra lá Deixa eu ir fechado mesmo Aí eu tinha que entrar lá e da Twitch, porque... Aí eu tenho que entrar lá e da Twitch, porque... Aí eu tenho que parar ali, né? oi 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 bb sem casa quase e aí é que bateu ele tá pelo menos hoje pelo menos bate aí e tenta ou não me travi hoje esse pé e ela tava duas horas mais ou menos e o Bruno fez arroz arroz oi 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 e isso é um pouquinho porque falou que tem pizza na casa do meu irmão na verdade do meu e essa pizza pequena né e basta na hora não gosto não gosto mas chega lá tem um churrasco feijão tão é melhor e é para você vai rádio Buda eu pago e depois vamos lá de lado certo para o para lá e aí e comprou certo só que tem vaga servidor que entrar aí vou mudar meu nome do YouTube certo Lucas eu quero virar V4 eu quero virar V4 você quer virar V4 coloca essa bicho quero virar V4 Ah você é bicho eu falo que você é miste igual que eu não sei o que é o que eu tenho conta eu amei oi mei night E aí E aí Falta duas pessoas para entrar no servidor para encher. Esse bicho é melhor para virar V4 do que o outro bicho. Mata o seu bicho, HV4. Fábio mandei ver lá, Thalisson, Lucas, no convite. Vou mudar a foto e nome que você vai reconhecer. Olha aí. Muda aí. Esse é o nosso que vai reconhecer. Vamos lá. Vamos lá. Salve, Mob Freitas. Oi, Migit. Se trocou agora ou foi? Aquele encheu agora. Oi, Arthur Mendes. Tem alguma pessoa na live que pode me dar uma conta de block switch? Eu não entendo. Eu não entendo como eu vou desligar. Essa dava. Oi, me ajuda a espetar a minha bunda. A gente se ajudou, hein? Tem uma vaga aí, a gente se ajudou. Entrou o cara aqui, Pedro. Tem Discord? Tem. Oi, Gustavo Ferreira. Oi, Daniel. O que é o Acelino? Acelino Propod Freitas. Acelino Propod Freitas. Acelino Propod Freitas. Fábio, eu vou entrar. Entra aí, Thalisson. Tem espaço pra todo mundo, Thalisson. Troca quem quiser comprar Robux 100 vezes mais barato que no Roblox, compre na Duck Shop. O link tá fixado lá na comunidade do canal. E use meu cupom de desconto, eu troco, ó. Vou dar pra pagar naquilo da Duck Shop aqui. Deixa eu seguir. Até Robux e não sabe onde comprar? Não fique aguardando o milagre descer do céu. Venha aqui conhecer a loja da Duck Shop. Você pode encontrar os melhores produtos do mercado, 100% mais barato que no Roblox. Você também irá encontrar sorteios, eventos de bate-papo valendo Robux e outros artigos. Não fique em dúvida onde comprar seus Robux e itens de jogos. Compre seguro, compre com Duck Shop, a melhor loja do Roblox. Oi, oi Alan. Oi, Thalisson. Tem conta pra doar? Tem ou não? Oi, oi Gilson. Não é que o tempo para repetir minha linha. Repetir que é o Block Street. Vai, mandei, vem lá, mandei convite. Fala seu nome, Thalisson. Fala seu nome, oi Gilson. Fala seu nome, Thalisson. Fábio pode fazer rádio com você. Tem pode. Beija a mim. Você gosta de ver? Eu peguei a gente com os caras aí, mas... Tem que tirar o tiro. Tchau, tchau, tchau. Meu nome é Estevão. Tem que tirar o nosso? Estêvão. Muito feliz porque peguei a foi sagrada. Parabéns, Icaro Gonçalves. Oi, salve. Fica o que é o Vitor. Sabe o Vitor. Vai poder dar o portal. Agora não tá melhorando. Quem quiser que eu adicione. Quem quiser que eu... Quem quiser que eu... Quem quiser que eu... O que você quer falar? Ah, deu fruta? Tem que seguir no Roblox aí. Tem que ir falando não. Mas agora não tem não. Bora sem casa aí. Obrigado de Play Game. Tô bem de play. Oi, Laranjinha. Manda convite lá pra mim. Olha que eu vou tentar gritar aí. Vai me ajudar a despertar a minha máquina, por favor. Também manda o convite. Manda pra mim, que eu leio também. Quem mandou o convite, Jonathan? Manda o convite e fala aí rápido. Porque eu vou lá aceitar daqui a pouco. Cara, parabéns. Tu vai bater 100 mil. Cara, um dia eu tava com uma conta. Eu tinha achado que na minha conta. Então, o que quer dizer que... Cara, eu nunca desisto. Obrigado, Gabriel. Entendi. Entendi. Como assim eu tenho visto essa conta? Oi, eu sou novo. Oi, Miguel. Me ajuda a rádio gelo. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Entra o servidor. Ah, agora tá lotado. Tinha cinco vagas. Ou três vagas. Ela pegou as vagas. O que eu mando o convite aqui? Aceita a aliança? Olha a gente que entrou aqui agora. Pediu convite. De amizade. Oi, Arroy. Já o Arroy tem ano sumidinho, né, Arroy? O que é isso? Manda que eu já meia likemire, hein? Ah, vai sim. Manda que eu meio que eu aceito, né? Oi, Min. Darma. Do. Do que? Meu nome? Me ajuda. Da raiz de gelo. Ajuda. Fábio pode me dar um portal. Ramblin. Um. 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 e por agora não tá bom em que vim tá lá e foi uma coisa assim boa dessa o eclipsi Fábio pode realizar meu sonho e que é maxiliano tá mais me ajuda Eduardo Eduardo Gabriel e não tá brincando agora Oi Nubinho ou eu posso participar das rides tentando pegar minha mais drag Oi tropa tem que ser rápido daqui duas horas eu vou terminar live eu vou pro aniversário legal desempleguei mesmo me dá uma bunda ou não é que eu vou ter o aniversário do meu sobrinho tropa daqui a pouco e aí eu vou eu não sei se eu vou fazer live até duas horas Oi tininha nascimento e trabalha 99.000 obrigado tropa obrigado se é que bati 100 mil hoje acho que não bate não que eu tenho que encerrar lá daqui a pouco só depois que o meu irmão de moto a base é senhora do que a gente pode entrar já tem o que me tem aqui Obrigado e preguei-me me dá uma vida agora agora eu tô sempre para dar tropa né o que também tô com perto agora aí não tô pensando nesse piano então e se tem Buda eu não tô Oi Nubinho ou Oi Rip Luis e eu sou picles sépa a minha sonha é ter a dog só tem mas pronto eu não tenho muita dog não mas vem sempre na live aí prova quando os caras vem sempre na live é sempre dando fruta boa ontem dei uma blird de veneno dei o estrondo não sei se deu ontem eu acho que tu vai bater 100 mil inscritos obrigado gabriel oi zilda me manda salve salve uri oi carlin como entro não serve você tem que ensinar como amigo e mandar convite amizade e entrar para os servidores oi sou novo oi andré obrigado andré salve night mod eu me mando dessa sabe tá bom por mim responde falamos eu falo que joga e como joga ai junto eu gosto mais de o fábio e realizada mantada seu nome não gosto muito fábio querer que me manda convite o que aceita porque na lista quando eu faço e os amigos e eu fiz todo do mundo e depois eu vou de novo. Feliz passe com você também, Leo Oficial. Por que eu vou se sentir bizarro? Mano, convite que eu estei de novo, tropa. Não precisa desgostar de mim, não. Como se inscreve? Como assim? Como se inscreve? Deixa o like, tropa. Manda um salve. Salve, Pedro Samuel. Salve, Nightmare Mod. Salve, Nightmare Mod. Salve, Nightmare Mod. Salve, Nightmare Mod. É... Por que eu não convite? Eu não convite não, nem me sabe, mas eu não convite. Eu não venho na live porque o bloco estava em inter diante. Ah, é, tropa. Às vezes fica chato mesmo. Manda convite, Vinícius. Fala seu nome. Estou novo aqui no canal. Oi, Raposa Legal. Tempo Legal. Raposa Legal. Salve, Norma Aparecida. Salve, se eu não leio o chat seu, o seu comentário, porque... Tem um comentário, aí às vezes eu... Eu não leio assim porque... Não porque eu não quero ler, mas porque... Sobre, né, aqui mesmo que estou preocupado. Oi, Daniel. Oi, Daniel. Quanto custa o pintador? Se eu contar o tudo aqui... Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou fazer as contas aqui. Ele custou... Quatro mil reais. Quatro milhenta, eu acho. Vou colocar tudo, hein. Vou colocar tudo. Quatro milhenta. Quatro milhenta. Mas, claro, tá? Vocês podem comprar um computador mais barato por mil reais. Você compra um computador top, troca, que rode... Blocksuit. Já é um i5 da terceira geração, já roda. E isso aí você compra por menos de mil reais. Um todo completo. Um todo completo que roda... Blocksuit é menos de mil reais. Oi, Pablo Ramos. Viu? Menos de mil reais você compra um computador top, que rode um Blocksuit. Com um i5 da terceira geração. Mas, claro, você pode comprar um i5 da terceira geração, que está muito barato também. Oi, Titi Blocks. Obrigado, Titi Blocks. Fábio, Sola, Raio de Ramblon. Manda um salve. Salve, Maria Nunes. Oi, Aleph. Oi, Luiz Lima. Oi, Aleph. Oi, Luiz Lima. Me dá uma porta, por favor. Manda um salve. Salve, Isaac. Oi, sou novo no canal. Oi, Wilson Rocha. Oi, Luiz Lima. Fala, universo sobrenatural. Supernatural. Supernatural. Oi, Lucas. Kenji. Oi, Alice. Salve, Daniel. Oi, Maria Nunes. Salve, Ricardo Maciel Bezerra. Oi, Blocksuit. J, Blocks. Oi, Maria Nunes. Oi, Rafinha. Oi, Daniel. Salve, salve, Daniel. Fábio, quando você pegar sem carro, você vai fazer o quê? Eu não sei. Eu vou fechar uma porta mais ou menos que eu tenho aí a melhor. Uma leopardo, sei lá. Saca de Sony. Eu não sei. Eu acho que é leopardo. Eu só tenho uma. Tô novo no canal. Obrigado, Luiz Lima. Salve... Eu... Salve... Salve tão rápido que eu não tô conseguindo ler. Salve, Zilda. Qual o nome aí, Júnior? Como se tá você? Eu ainda não acredito que você pegou. Obrigado, Léo. Oi, Maria dos Anjos. Quero Léo ou Doug. Eu só tenho uma leopardo, um anti-rex e um Doug. Se eu pegar sem amigo. Salve, Maria Nunes. Salve. Oi, Enzo Argentinho. Oi, Fredinho. Fredinho. Mas você pode me doar uma porta. Fábio, manda um salve. Sabe, não bevendo. Me ajuda a fazer raid, hein? Tem pedido. Oi, Pivete. Salve, Sou Sou Fã. Salve, Rafael Costa. Salve, Luiz Lima. Salve, Reis e TV. Me dá uma Buda. Agora não, tropa dá, não. Você tá no C2? Não C2, Pedro. Me dá uma Buda depois, tropa, viu? Trova, quem quiser furta, me segue no Roblox. Às vezes no sorteio, tropa. Só ganha no sorteio quem tá me seguindo no Roblox, tá bom? Fábio, tem nossa quanto custa uma placa de 100k? Não, tropa. Placa de 100k não paga nada, não. Você só pede e manda de graça. Entendeu? De repente ele manda. Oi, Suzano. Fábio, me dá uma Buda, please. Manda salve, Fábio. Eu sou seu fã. Salve, Rafael Costa. Mano, meu aniversário, você pode adicionar. Manda um convite, o Vivete. Eu aceito. Manda um convite. Quem quiser acomodar, fala. Manda um convite, eu aceito. Manda um convite. Porque eu não tô conseguindo ler o chat todo. Qual o seu nick dele? Oi, Daniel. Munique troca é Fábio KFF Underline, eles são tem. É porque eu não coloquei na tela ainda, porque o formato de computador, eu não coloquei ainda. Fábio foi realizar meu sonho de ter uma Dark Blade. Ih, eu só tinha Dark Blade no domingo passado. eu sou tipo de muda permanente também no ano passado o ícone salve soviético união soviética comunista e soviética salve leo usuário placa querer vender custa de 14 mil reais o cara que não tem cara de tal jaru aí cortou a placa no meio com a terra para fazer um vídeo Fábio vamos raid lá eu pago a lição né só para eu vou raid lá mas hoje não troca que não dá tempo oi t-blocks faltam mil falta muito pouco falta 770 pessoa oi 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 mano me dá uma fruta de blocos oi Murilo oi junho você troca do domínio Oi Murilo me dá uma Oi Laura linda maravilhosa oi Luiz blocos oi mano sem cá obrigado Dudu oi Luciano games Fábio pedido de amizade Fábio Fábio manda um salve sou Raquel salve Raquel irmão do José Ricardo oi oi t-blocks salve hippie bloco tô cansando-se com meu amigo amigo que me ver quando sabe ouro e eu acho que olhando por coisa eu já tava imagina Oi Gabi bloco e sabe o meu aniversário pode me me dar uma Budapé me troca no seu agora não é a bestia de castigo só amanhã terça oi Gabi blocos oi eu tô mandando um novo inscrito Obrigado Norma o Federico quando convite Federico um amigo de mutum eu adiciono ele no discord manda um salve salve Davi Gamer Oi Pedro blocos manda um pedido do novo inscrito obrigado salve Pedro blocos Raquel que é o que manda um convite para mim eu vou olhar por cima aqui tem muito convite e eu vou te convite agora pra não saber quem mandou convite agora quem não mandou e peraí Trapa se você não adicionar agora pode adicionar depois tá bom porque tá vendo não chegando muito convite e eu não tô vendo quem tá mandando agora é muito convite e você tem 5.000 raid e tem uns 8.000 raid tá com 8.000 já 8.000 raid já tem 8.000 raid já tem E aí oi 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 João Luiz o gasto não vou ficar aqui o arco direto Oi Lain Silva Oi Manique e é o trabalho sem ensinar vocês agora são depois aqui e pedrinho eu não tenho nem poder fazer rádio raposinha e aqui no convite tem que saber quem tá aí na hora né porque esse cara é uma convite saia depois eu não aceito a direita E aí eu vim aqui quem tem o convite e já foi mal que não tô adicionando vocês agora e tá chegando muito convite ele aqui mais de 50 convite ó eu vou cuidar de convite aí vocês mandam de novo tá bom para ver se eu não sei quem tá aí na live ainda viu quando eu salve sou muito seu fã salve Janice Galdino dos Reis mano me ajuda a derrotar o Lata V2 Lata V2 agora não dá para que eu tenho que ir agora não dá tempo não sou o nome disso amanhã talvez não mas você fica só cara que a tropa Oi normal obrigado normal Oi Javi Oi João João todo mundo raposinha manda impedido eu vou comer que raposinha e aí para ver que tipo raposinha aqui salve boa pode me ajudar a rádio do que salve 700 quando a sua live é muito merda e ruim obrigado Josi Galdino dos Reis oi Javi Fábio falta muito pouco é tá bom mas não sei se vai bater agora não vai dar tempo não porque eu tenho que sair daqui a pouco você tem game ps Oi Javi tá Luciano obrigado Laurinha e aí como você tá Oi Fabiola Silva também você você tem Doug você tem Doug no inventário tem um Oi Fábio tanto porque triste o João Luís Fábio você pode jogar para você joga no celular já no computador o João Silva salve Oi 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 e tem fruta de ralangue eu posso pagar a eu vou te dizer obrigado norma é a pegar para se estar aí xingando não sei por quê oi oi união salve oi 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 Fábio, olha lá, ele vai votar que horas. Eu não sei, porque eu vou... Eu vou por causa da minha irmã, não sei que hora eu volto. Benique e Federico. Fábio, Deus ouro, tá trolando. Aonde? Um terceiro Cia? Um segundo. Fábio, tu consegue sem carro hoje? Será? Acho que sim. Eu não sei porque eu tô aqui... Daqui a pouco tem que sair, que daqui a pouco eu não posso ir. Eu não vou de pé, né? Nem de ônibus. Obrigado! Dá o vento, dá o vento, dá o vento. Pelo superchat, dá o vento. Obrigado, dá o vento para o superchat. Porque Darwin está aqui meio tampado o nome. Ele vai aparecer aí o nome aí na tela. Fábio, que é a melhor raça. Eu tô gostando mais da Ciborgue e a Goatua. Raquel. Quem nota? Raquel, manda amizade, manda amizade. Não, você manda pra mim, troca. Manda pra mim, mas eu vou aceitar agora não, porque me encheu, troca. Deixa o like também, troca. Tem que se encher de amizade. Fábio, tem os outros, tá falando. Depois eu vejo, tá pegando que eu senti pra olhar. Fábio, cada vez é mais. Obrigado, Pablon. Não achei. Pode repetir. Fábio, Fábio, KFF, Underline, YT. É o meu no canal do YouTube, só que tudo junto e no final tem Underline e YT. Eu sei que tá tá lá, Vitor. Mandei o pedido. Então é a primeira vez, a gente encheu de amizade, hein? Agora vou ter que ensinar vocês só depois, na próxima live. Tá na página. E troca de vez aí que a live tá bem um pouquinho, a gente dá pra ensinar vocês. Aí vocês vêm nessa hora aqui, tinha mais calma. Eu tô com pressa, que eu vou pro aniversário do meu sobrinho. De dois anos. Acertou o meu pedido. A live tá travando. Tá travando a live? Desce a minha internet. Então eu sou a internet, rapaz. Você tem a internet. Ah, meu tinha. Vou ser de amizade. Você me sumiu de amizade. Manda convite de novo que eu aceito depois. Tá bom? Quantos anos você tem? Então, 30. Desejo um feliz aniversário para ele e por mim. Obrigado, Daniel. Fábio manda salve, esqueceu de mim. Salve, Michael100.000. Tem cá. Michael100.000. Me doa a check permanente. Oi, Clóvis. Não tem agora, não, Clóvis. Isso foi mal. É mentira, Will. Will. É mentira, Will. Fábio tá... Uma demisade, Miriam. Prova, depois eu vou ver a amizade, porque agora tá notado a minha amizade. Fábio, porque quando a live começa a ser da gente pra burro, e quando é tarde, vem pouca. Eu não sei. É que esse live é a minha amizade, mas às vezes ela, do nada, ela tem cinco pessoas, uma, mas do nada tem mil pessoas. Falou, Calu. Fábio, dia 24 do mês, é meu aniversário. Parabéns, eu, Fabiola Silva. Não é Fabiola mesmo? Tem que fazer trabalho, porque minha lista de amizade tá cheia agora. Tem que tirar algumas pessoas. Salve, Sambati. Fábio, parabéns, seu canal está crescendo muito. Seu sonho é sem cá. Parabéns, você está quase... Obrigado, Laurinha. Obrigado, Alcoração. Obrigado, você também, Laura, que você sempre tá aí comigo. Fala, senta comigo aí, Trapa. Dei de dois anos já. Minha grande super amiga, Laura. Só fala, tá travando, eu falo de novo. Tá travando aí, Trapa, você tá travando não, hein? Meu aniversário no dia das crianças, é bom, hein? Fábio, 540, Fábio. Mas eu não conto, eu não conto, se bater 100 mil, eu não conto não. Fábio, porque, como tem muita gente se inscrevendo, muita gente vai se inscrever quando acabar a live, né? Não a pessoa vai se inscrever, mas o próprio YouTube. Obrigado, sócio coruja. Trapa, eu não tô lendo o chat direito, porque tá subindo muito rápido o chat. Oi, Pablo Henrique. E agora eu tô com pressa, Trapa, porque daqui a pouco eu tenho que sair. Fábio, me ajuda a pegar a V4. Tá fazendo raid, Rambo? Tá na paz, meu mano. Oi, sem bater VI. Eu acho que pegar 100 mil só mesmo, porque daqui a pouco eu tenho que encerrar a live mesmo com muita gente na live. Oi, Raposa Legal, desse público é um enigma. Que enigma, Arthur Babel. Fábio, me dá uma salve. Salve, Vanessa. Manda um salve. Salve, Isaac e Leonardo. Mano, meu pai começou a jogar Bloxfoot. Olha, porque é bom demais, né, Trapa? Eu só que ele tá, às vezes, meio chato. Fábio, tudo no celular da minha mãe. Certo, Fabiola? Me dá uma gravidade. Eu e Cristiane. Gravidade? Eu vou gravar para o Fabinho, que pediu gravidade, que eu não sei quem foi. Fez mais cedo. Eu vou amassar essa manhã agora. Alguém pediu gravidade, não sei quem foi, não. Por favor, me... Oi, Leonardo Tenedim. Oi, Suzane e Raquel. Fabio, eu acho que tá hoje, hein? Eu não sei que eu tenho que... Eu vou ter que se ralar de todo jeito, Trapa. Antes de... Antes de cem mil, porque... Eu tenho que sair. E eu tenho que... Não pode faltar a entrar do meu sobrinho. Minha irmã fica triste se eu faltar. Almoço normal fica triste. Veja se eu sou só para faltar seu aniversário. Dois anos. Dois anos. Oi, Gabi Blocks. Vem e manda salve. Salve, Leonardo Tenedim. Mais cedo não tinha quase ninguém lá, né? Aí eu... Aí depois que eu falei que ia sair, eu... Me ajuda a pegar a engrenagem. O Fabio, quando a placa chega, você vai mostrar ela? Vou... Me dar uma reset de status. Mas acho que é um mês para chegar. Estava vindo aos Estados Unidos. Sabia que um dia... De Páscoa, de recessão de dia. Sabia. Feliz passo para você. Manoel Samuel, vai lá para comigo. Oi, Viviane. Oi, Manoel Samuel. Feliz passo para todo mundo, Trapa. Vai, Trapa. Depois eu aceito todo mundo de amizade, tá bom? É que agora eu não posso adicionar agora, porque eu estou sem tempo. E a minha estreita cheia. eu sei que você também está cheio aqui que eu vi que aí E aí E aí e é quadro e eu vou ser não e agora vai que hora o favor como é que tem aqui só 500 inscritos para ser mil o item que a pessoa vai vir para dentro você pôr embora esse meu pai aí né é um coelho e esse povo foi embora antes de eu e a vez do lado pode embora do nada Oi Cristian Cristian Fernando Oi Bruninho e você dá Oi você dá uma fruta para mim é a pena da fruta do tropa aí tem que seguir no Roblox troca quem quiser fruta também tem que seguir no Roblox viu e eu tive aqui a parte que ela já mudou tá eu tive aqui e mudou a loja é três anos minutos minutos a três horas e seis minutos três horas tudo agora tá mudou porque eu vi ali mas quando eu fui transformar ali ela vem que mudou a atenção tem fogo e é dar um salve para mim salve é o gelado é Cristian Fernandes trova depois eu não sei de tudo que eu tô falando frango com a flama é hoje eu não posso dar a fruta porque eu estou com pressa que daqui a pouco eu tenho que sair para o aniversário do meu sobrinho aí aí depois amanhã mais tarde que tiver live aí eles são todo mundo eu tô algumas frutas quem quiser fruta se eu tiver no Roblox tem que me seguir no Roblox manda um convite amizade me segue no Roblox também que eu vou ver que tá seguindo para mim eu falo também que tá seguindo no Roblox mano seu seu fã obrigado Gabriela Santos e aí e aí contato histórias Oi Oi Alessandra ajuda Raio de Ice ele servidor trova e qual seu Nick Manique trova Fábio K FF Underline Ibson T e aí você pode me dar um portal permanente e eu não tenho para ver o portal permanente eu tô no celular tá apertando no computador meu primeiro é viciado em você seu primo obrigado ele é Oi Oi Gabriel Oi Adriana Oi Salve José Marcondes Batista conta histórias a contando histórias tem 12 anos obrigado contando histórias obrigado eu não sei porque obrigado falei tá ligado mas não sei o que você falou eu falei seu nome Fábio pinta o cabelo de verde tem que comprar a tinta qual o nome do jogo mesmo Foxuit Salve Speak do Free Fire Salve Daniel Obrigado Gelton Salve Camado Tanjiro Salve Camado Tanjiro Oi Ricardo Maciel Bezerra Oi seu nome se doi novinho oi Miguel Ribeiro e trova falta 300 inscritos para bater 100.000 só que bate agora fala comigo Oi Miguel Santos Salve Guigou e em Dark Blade tem ou não eu tenho né mas não vai dar ele dá 5 Robux e trabalha até agora não trova, quem quiser comprar Robux 100 vezes mais barato compre na Duck Shop o link da Duck Shop está fixado lá na comunidade do canal vou colocar aquele propaganda para vocês verem mas quem quiser comprar Robux 1000 Robux na Duck Shop custa apenas 28 reais não fique sem comprar e use meu cupom de desconto use meu cupom de desconto o link está na minha aba de comunidade do canal, é só entrar no canal do Youtube clica lá no, tem shorts, vídeos, tem comunidade você vai lá, tem a Duck Shop você vai clica lá e usa meu cupom de desconto compra Robux 100 vezes mais barato 1000 Robux na Duck Shop custa apenas 28 reais até Robux e não sabe onde comprar? não fique aguardando o milagre descer do céu venha aqui conhecer a loja da Duck Shop você pode encontrar os melhores produtos do mercado 100% mais barato que no Roblox você também irá encontrar sorteios eventos de bate-papo valendo Robux e outros artigos não fique em dúvida onde comprar seus Robux e itens de jogos compre seguro, compre com Duck Shop a melhor loja do Roblox oi Daniel, salve Daniel salve para a mãe do Daniel salve para a mãe do Daniel manda o link do serve, tenho 9 anos troca o link do serve, está na aba comunidade do canal vou mandar para a intimidade depois aceito o Cristiano Cristiano Fernando que agora estou com press oi Felipe salve Miguel Ribeiro manda salve, salve Tor Banana eu tenho uma porta Aí eu fiquei um tempo sem colocar, e quando eu comprei o computador novo, eu falei... Aí agora eu consegui colocar, porque agora o processador aguenta, entendeu? O processador agora é top. Gastei... Gastei o quê? Aqui... Três mil e... Três mil e quinhentos reais. Em tudo. Três mil e quinhentos reais, rapaz. Tirando as outras peças, que eu não tô contando. Vai dar mais quatro mil. Acho que o computador comprou quatro mil reais. Quatro mil e quinhentos. Como consegue Roblox? Olha, para me seguir no Roblox. É só ir no meu perfil. Salve, Kelvin. Oi, Evaldo. Vai no meu perfil do Roblox. Salve, Elias. Vai no meu perfil do Roblox. Clica nos três pontinhos que tem lá do ladinho. E aperta em seguir. Entendeu? Oi, Nielson Coutinho. Oi, Nielson Coutinho, foi por quê? Tropa, é... Trial só amanhã, de manhã. Hoje não dá para dizer o mais. Que é que eu tô saindo. Tava comentado, meu. Sobriam dois anos, como sobrinho. Té? Especial dois anos. Tropa, Fábio me dá uma... Fruta. Tropa, depois eu vejo as coisas que eu posso dar. Tropa, agora eu não posso dar fruta, não. Tropa. Oi, qual é o seu nome no seu canal? Meu nome troca, Fábio Caspi, underline yt. É porque eu não coloquei na tela ainda, mas eu vou colocar depois. É porque não deu tempo ainda que eu vou matar o computador. Alguém sabe que ele... Oi, Kelvin. Alguém sabe se ele... Ele o quê, Kelvin? É... Por que essa menina tá mandando beijo? Que mina? Eu li seu novo inscrito. Oi, Leozinho. Ah, vou lá fazer isso, Alessandra mesmo. Por quê? Eu não sei. Beijo tinha de normal, né? No rosto. Meu amigo. Oi, Elias. Edição, né? Fábio me edição, né? Meu nome é Orizin. Um convite, Orizin. Acho que eu não posso edicionar ninguém agora, não. Que o meu email está cheio. Fábio... Muito pouco. Obrigado, Leon. Sabe lá, que eu senti só falta ontem que eu vi esse... Ela é um que mais veio. Ela é... A Lara não. A Lara sempre tá aí. A Lara é... É. É. Qual é o nível do Fábio? Como assim meu nível? Meu nível, Elias. Oi, Sorobis. Obrigado, Culinária. JF King Culinária. Certo, Ft91. Salve, Júlio. Tropa, agora não tô podendo adicionar todo mundo porque tá chegando muito convite. Mas... E eu também tenho que... Daqui a pouco eu vou aniversar do meu sobrinho. Aí eu não posso adicionar agora. Entendeu? Não que eu não queira porque tá muito corrido agora, viu? Mas às vezes aí a live tá bem mais tranquila aí que vocês podem mandar convite. É a vontade que eu sempre tô adicionando. Deixa eu ver se eu posso pegar as duas em pé. Não, aquele experimento é uma pessoa não. Não. Você não tá doente, hein? Até mais que você botei na boca pra cheirar agora. Até que hora, rapaz? Se dá tempo eu comer, se não der eu vou comer. Fizer lá não tem. Até mais foi o que mesmo? Tancho? Oi, Mata. Eu tava aqui com a sua mãe. É... Salve, Júlio. Salve, Júlio. Papo queria criar o... Só que amanhã não vou estar na live. A Atrapa. Tem que ser amanhã. Porque hoje não dá mais tempo nós não. Eu não faço de manhã também. É de manhã. Troca. 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 Facebook, viu? Eu... Oi, Jalde. Sou não, Jalde. Qual o seu nome, Fábio? Fábio KFF Underline YT. Sou não, Jalde. Olha o Lara ali perguntando aí. Me dá uma fruta. Pai, você pode... Medade Rec do Relâmpago e Remagno, né? Agora não, Troca. Hum, ai, ai, essa menina. Que menina, Laura? Oi, só os tops. Oi. E... Let's Reserve sem carro. Tá quase, Troca. Não sei se bate hoje não, mas se bateu, tá bom. Pra bater sem carro, tem que bater pelo menos 100 e... 100 e 200. 100 e 200 inscritos. Aí... Com certeza vou perder 200 inscritos e fica com sem carro. Vai na notificação e aceita minha amizade. Troca. Agora tá lotado da minha amizade. Eu tenho que parar um pouquinho só para te chamar vocês. Eu vou recusar todos os pedidos e vocês mandam agora. Só para dar uma olhadinha aqui. Vou recusar todos os pedidos. O que tem aqui? O que tem aqui? Eu tenho 42 pedidos. Eu vou ignorar todos. Aí vocês mandam agora. É porque não tá pra achar não, tá? Porque são duas páginas de... Três páginas tava aqui de amizade e não tinha que mostrar. A pessoa, entendeu? Tem mais que nunca a gente manda um convite e sai. manda um convite agora e fala o nome, viu? Deixa eu ver se tem vaga minha amizade aqui, né? Tem vaga, né? Ela tem 15 vagas ainda que eu tirei aqui a amizade foi. Fábio me manda o pedido. Depois eu mando, viu, Rui? Porque agora eu tô no tempo. Oi, minigame. Beleza? Fábio, fala de Liane. Oi, Felipe Gabriel. Salve, salve, Luciane Ferreira. Salve, Júlio Rodrigues. Fábio comia a Falcon. E agora, Miguel. Salve, Sérgio Roberto. Salve, Júlio. Força, Nick. Fábio Carr, FF, Underline, YP. Trava falta 110 inscritos pra bater 100 mil. Tá que bate hoje, rapaz? Tem mil. Você tem... Tem o quê? Fábio me ajuda. Fábio me responde, por favor. Fábio, eu tô muito legal. Fábio, obrigado. Fábio, obrigado, Vini Rui. Se eu não respondi aí, fala de novo. O que o cara falou, Fábio. Ele perguntou se eu era. Ai, eu não beijar pelão. Tô, Glaura. Ai, eu não beijar pelão. Já me inscrevi. Obrigado, Gabriel. Salve, Júlio. Deixa o like também. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Fábio, vamos fazer Lady Quake, Buda. O que quiser. Se escolhe. Tirou-lhe um. Melhor. Humilde Red. Você dormiu. Não tem de nada. Não tem de nada. Estou muito. Descreveu muito. Descreveu muito. E tem... Descreveu muito. E o chat subiu muito rápido. Fábio, falta 100 para... Eita, para ser inscritos. Não, falta... 75 inscritos. Para bater 100 mil. Oi, Evanice. Lembra de mim... Magma. Lembra da minha magma. Que senha. Tropa, vou dar fruta só amanhã agora. Tropa, mais tarde. Eu não tenho tempo para dar fruta não. Está quase sem casa. Obrigado, Davi. Tropa, eu vou ensinar vocês depois, Tropa. Quando eu estiver com o tempo, porque eu também tenho que... Daqui a pouco você sai para o meu filho. Oi, Miguel dos Santos. Me dá uma fruta. Perdi a minha. Eu não fiz agora não, Tropa. Oi, Felipe e Gabriel. Muito obrigado por um salve. Ninguém nunca recebeu um salve. Salve, Itangiro. Que amado no... Itangiro. Mano, eu estou tentando entrar, mas não... Tem vaga um servidor, Tropa. Entra pelo link. Uma adição com uma amiga e entra para os servidores. Obrigado. Você viu, Leo? Até live de Free Fire fez. Até live de Free Fire. Só que... Não sei como é que ele... Live de Free Fire. Me imitou tudo. Até live de Free Fire me imitou. Ah, me ajuda a despertar. Depois que eu fiz live de Free Fire, falei que fez também. Ah, não. É claro que a minha live de Free Fire é 100% melhor, né? Quando ele trava, parece que o áudio chega depois. Não sei não. Não sabe fazer direito. Salve, Elias. Qual o seu nick? Eu fico com pena dele lá tudo, mas... É... A pessoa ser um mid... Assim, mid financeiramente não... Não inventa ela de fazer besteira, né? Salve, Antônio. Antônio. Salve, Beniarissa. S� premateta, né? 30 inscritos para bater 100 mil, trabalho 30 inscritos para este mil. Pode entrar nessa tempulação? Depois, trabalho. Troca e tenta a tempulação, tem que seguir no Roblox, tem que vir sempre na live... Ai... Entendeu? oi Thayná Thayná tem hora de tranquila aqui o cachamento tranquilo vocês podem começar comigo direitinho oi João Miguel talvez o Miguel pessoa daqui é tudo não é porque agora eu tô sem tempo da fruta para que eu tô com muita pressa que é para você sair e já fábrica oi gente Fábio e tá falta 13 e qualquer coisa só com o Juliano é duas horas agora e é duas horas Oi Laura eu sou Laura eu quero falar que eu era aí eu não sei oi Eliana oi Nicolas Gonçalves ou três quito dois inscritos o inscrito um inscrito e tem mil inscritos tropa e tem mil obrigado a todo mundo aí que se inscreve no canal obrigado trova passou para 100 mil inscritos eu vi e eu vi Obrigado Laura obrigado todo mundo aí tropa Obrigado que se inscreve no canal Obrigado todo mundo tropa Obrigado Laurinha Laurinha do coração Obrigado Léo Obrigado Pedro e a todo mundo trova Obrigado Salve Arthur Salve Léo Zinho Salve Léo Gamer Salve Brian Salve Master Anime me manda um salve Salve Master Animes Obrigado Arthur Abel Ambrosio Ribeiro Neto Obrigado Salve Arthur Neném queria ser legal em você você que é legal o Benyarissa você que é legal você não é mais é legal que eu Oi Léo Gamer eu sou o YouTube Obrigado Parabéns ao Master Anime Parabéns Salve de seu Dias da Luz me dá um salve salve manda também que eu quis ser muito rápido que você foi me dar salve não li seu nome não não saberão que eu tava em que eu tava escrevendo e descrevendo para subir é obrigado eu sempre se inscreve no canal é Luan Carlos o obrigado trabalho Parabéns Obrigado Lailen como eu entro no TV pelo link trabalho ou então me sou como amigo Obrigado Dog Day Obrigado Kelvin não tá dando porque que alguém tem vai tentar no servidor Oi gato safado Oi Calma Silva tem que ficar confiçado com originalidade receba Obrigado Léo 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 agora a marcação lá vai ser só de entre 10 e 10.000 10.000 é muito só vai ficar muito Obrigado oi Davi Oi Miquel Santana Oi Francisco Ian Oi Pedro mas tava para me bater 100 mil inscritos aí ainda não na verdade eu ainda não bati 100 mil sabe por quê Oi Opala Oi Miquel Salve Laura Salve Mari porque dropa quando eu encerro a live é eu vou perder mais ou menos 100 inscritos porque o YouTube sabe que um bocado de pessoas entrou na live se inscreveu e saiu entendeu aí ele pega e aí o YouTube pega e desescreve as pessoas que não ficou muito tempo na live entendeu bom então para mim para mim garantiu 100 mil inscritos eu tenho que bater pelo menos aí uns 100 mil e 100 mais três inscritos mas os 300 Fábio para o espaço para o espaço antes do Bonani o novo escrito manda salve salve Adão Oi Opalo Ruski Oi Miquel 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 Miqu e eu subiu se pode fazer novo não Miguel Rodrigues salve o que subiu só coisa de nada a frente negra da ex-men a ouvir tá virouzinho sabe culinária e culinária e jf é um milhão uma melhor agora oi Pedro me dá uma coisa por favor blocos foi também do seu dois trova para o meio da outra você tem que me seguir no roblox se vão no roblox me seguem Oi Cláudia Silva tá sim Cláudia Silva é é porque eu tô fazendo live em em duas lives o mesmo tempo entendeu uma live short e depois o ria viu Cláudia, você não me mandou salve, salve Daniel Pro Max, TPM eu sou de novo, oi TG Gabriel, oi Matheus Lima da Silva Fábio me manda um salve com carinho, salve minha grande e querida Laurinha do meu coração que eu amo muito, minha igreja super amiga, é a melhor amiga que eu tenho a minha mais querida de todas, a Laurinha, salve Laurinha Laura Barbosa a minha braço direito, salve braço direito, Laura super incrível, amiga maravilhosa e a mais linda e a mais fofinha oi Apolo Ruski, sua amiga, super amiga me lembra direito, que eu conheço, é considerando coisa, Laura, dois anos, Laura Laura é especial, rapaz me dá salve, meu nome, salve, manda salve, as vezes não manda salve, que eu vou mandar salve, oi Cybele Games, oi Amélia Nery, salve, oi Leuzinho, tá com quantos frag, deixa eu ver com o fragmento que eu tenho aqui 7.102.000 posso caçar essa manhã, Gisele, manda salve, por favor, salve Zeus, salve Zeus é, valeu Fábio 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 Fábio, Léo e ai, oi Pietro, manda salve, salve Pietro Games Oi, depois eu vou adicionar você, eu vou adicionar todo mundo eu vou perguntar porque tá chegando convite sabe que eu tô chegando aqui agora aí fica três lá é três coisas aí só pode se não perguntar quem que mandou convite aí o pessoal não fala aí depois tem muitas é a base de convite e para continuar mais calminha eu adiciono vocês tudinho tá bom é o que vale uma dog no centro em cá para bem obrigado a vir eu quero trocar essa conta só eu já me deu 10 mil e não vendi não sei se a verdade é me cima não vendi não me dá um salve salve pedraux pedrux um a com quatro para você tem a ferro de amizade eu não quero e Alessandra eu acho que não né nem sei é salve GFC alecrim a gente tá lá no chefão já e eu aqui batendo os bichinhos do vento oi me dá Buda ela está travando o Fábio tá travando foi v魚 e mal tá porque a minha testemunha tá minha ruim hoje Paw να92 a ver que ele tem aqui para está no celular pra igualzinho pelo celular e já tava tava me afeta despertar nas duas e por favor tchau Fábio vai para onde Laurinha vamos deixar Laura Oi 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 ele sernen races r. oi oi Fernando Fernandes, fala, tá com raiva? Oi Heloísda, vai pra onde Laura? Tantia live pelo meu celular pra ver se tá bom ou não. Oi Guilherme, Fábio, eu te adicionei, obrigado. Oi Dark, oi. Vou colocar o celular pra cagar, certo Laurinha? Se der quando chegar, a gente joga Free Fire, viu Laura? Obrigado Pudim. Oi Alessandro Assis, hoje é meu aniversário, parabéns Laurinho. É, tá bom, obrigado Laura por vir na live aí, comemorando nossos 100 mil inscritos. Deu? Ontem foi meu aniversário, de nada minha anjinha. Deve pensar pra mim, Laura, você é a mesma amiga que eu tenho. É, parabéns pelos 100 mil inscritos. Obrigado, o Arly Soares. Oi Murilo. Oi Kelvin. Foi o que, Kelvin? Aconteceu o que? Fábio, me desculpa não ter ajudado aí, que meu celular quebrou. Meu lado aí tem como ajudar na raid. Ah, ajuda na raid. Acho que foi rapidão esse... É foco, hein? Oi Guilherme, você oferece o Kinama Muti e o Nata. Às vezes eu tomo a Muti de graça aí pra vocês. Fábio, me disse o meu nome que é Rei Rodrigo. Então, você tem que mandar um convite pra mim. Deixa eu ver aqui, o Rei Rodrigo aceitei, o Rei Rodrigo. Quem mais mandou um convite, tropa? Deixa eu ver que tem umas páginas aqui. Fala quem mandou um convite de amizade pra mim se eu acertei aqui agora. Quem mandou um convite de amizade aí? Salve, Jean Game Roblox. P da Buda. Hoje não, tropa. Fábio Kossonik. Fábio KFF Underline Yt. Oi Antônio Filho. Fábio KFF Underline Yt. Eu só vou pedir, quando eu bater 101 mil, eu peço pro YouTube o verificado. Oi LG. É o Magno. Oi Pablo. É o Magno que mandou um convite? Deixa eu ver. Eu acho que não. Depois eu vejo, tropa. Porque se não quer falar aí, quem falou? Ninguém falou. Herozinho. Herozinho e Venom. Herozinho e Venom. Oi. Oi Luiz Fernando. Você pode me ajudar a rádio? Quero despertar minhas. Ajuda o servidor. Herozinho. Hidro. Deixa eu ver aqui o tropa que mandou um convite. É porque tem muitas páginas de... Muitas páginas de amizade pra me aceitar aqui. O que mais mandou um convite? Alguém falou aí? Eu mandei Patos Silva. Patos aqui. Patos Silva. Não tô vendo o Patos Silva aqui. É porque tem duas páginas. Eu não posso abrir outra página não, que ela demora pra carregar. Roblox. Kurama. Kurama do convite? Kurama, Kurama. Não tô vendo não. Aqui tem duas páginas aqui. Deixa eu abrir a página rápido aqui. Não sei por que. O roblox é a página do roblox é mais bugada. Mesmo com o convite rápido, ela não abre. Não é por causa do... Tá, por causa do site mesmo. Aqui Patos Silva. Aceitei. Aceitei o Kurama aqui. Kurama aceitei o Kurama. Aceitei o Patos Silva e o Kurama. Mais alguém, tropa? Deixa eu agarrar de aqui. Vamos por cima, gente. Fui. Fui pra agarrar de aqui. 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 Oi, Kelvin. Oi, Elãozinho. É a agarrar de aqui é mais simples. Oi, David Lucas. Oi, Blox. Ainda mais, quando eu falava, vai falando. Conta secundária? Deixa eu ver aqui. Conta secundária. Acho que eu vi conta secundária que vai aceitar. Outra secundária. A gente tinha visto aqui. Deixa eu ver. A página bugou. Aqui. Acertei conta secundária. Parabéns que mandou o convite. Acertei conta secundária. Serve, está lendo. Oi, Leandro Oliveira. Como assim? Fábio, peguei, peguei. Oi, André. Pegou o quê? Pegou. P3 da Ritjard. Parabéns, André Lucas. O Kelvin. Deixa eu ver quem foi. Kelvin foi quem? Foi quem? André Lucas. Parabéns. Oi, Kelvin. Obrigado e preguei, vem. Obrigado e preguei, vem. Obrigado e preguei, vem. Obrigadão. Eu achei que não pegou não. Pegou hoje mesmo. Eu achei que nem pregadão. Obrigado e preguei. Vai todo mundo que participou aí. Vai com você hoje, play. Pensa que eu consigo também. Oi, Tia Ju. Boa, fica feliz com você. Obrigado e preguei, vem. Oi, Tia Ju. Parabéns pela 100K. Obrigado, Tia Ju. Salve, Pedro, Samuel. Trova, manda um convite. Pedro... Já acostumei com o segundo. Eu já ouviu você já. E o bot mutu a Tia Ju. Foi mal, Tia Ju. Foi ótimo pra você. Porque ele pode mandar um temote que o bot mutu a pessoa. Segundo, né? E se mandar um temote é o bot mutu. Oi, Guilherme. Oi, Pietro. É que manda um temote o bot mutu. É porque eu vou ter a quantidade certa lá de emote pra você não ficar faldando. Oi, Ariel. Oi, Marcos. Você manda um convite pra mim, Marcos? É porque não tem uma Tia Ju aqui pra mim... é me ajudar, né? Que nem o de Play. O de Play tem a... o passo direito dele, que é a Tia Ju que adiciona as pessoas. Aí tem que parar aqui pra adicionar. Aí eu vou aqui, não vejo, aí eu volto pra Rádio. Eu tenho um Tia Ju, mas ele não quer me ajudar, não. Ele tá lá pra dentro. Tia Ju, meu irmão. Ele também não tá de férias, não. Quando ele tá de férias, eu fiquei aqui no computador aqui atrás. Me ajuda. Ela ajuda. É, ajuda muito. Eu vejo lá. Quando você tá jogando e respondendo, adicionando o pessoal. Ela é o chat também, né? É o chat. Oi, Leozinho. Oi, Isaac. Oi, Kelvin. Lê o chat pra você. Adicionar as pessoas. Dispirar as pessoas. Aí você já adianta um bocado. Agora mesmo que eu às vezes não consigo nem adicionar as pessoas, porque eu tenho que... Ela conta a história lá. Ela fala, faz piada, faz muita coisa. É, é bom assim. É bom assim. Você tem uma chat muito grande, assim, só de grande sua. Tirou uma chat grande. Você já tá de grande. Tem gente aí que nem gosta que você joga. Eu tinha uma pequena que nem gostar que eu jogava. Fica rindo comigo. Tô rindo. É. Tem gente aí que nem gosta que você joga. Tem gente aí que não gosta, não. Tem gente que você tá com uma pessoa assim. A gente tá jogando. Não quero você mais, não. É. Tem gente que não gosta que você joga, não. Oi, Davi. Tem gente aí que eu não queria que eu fizesse live, não. Não queria, não. Ah, você não vai ter tempo pra mim. Não quero que coisa assim. Eu vou ter tempo assim. Pra não saber, não. Não queria ter tempo pra ela. Não queria que eu fizesse jogando. E eu também tenho muito surmeto. Eu não queria que ele falasse com a mulher do chat. Não queria que eu fizesse aqui. Não sei. Agora, graças a Deus, eu tô com a melhor. Me ajuda a conseguir frag. Por favor. Oi, Kelvin. Fala o quê? Vai, mas ele só não é Miguel dos Santos. Oi, então, Gabriel. Qual o nome? Quem mandar o nome fala aí. Tava falando até o citar. Porque é muito nome. Coloca ela pra ajudar. É o colocar. Colocar. Prende. Fábio é pra ficar aliado. É aliado. Se não sei ficar de março. Ou eu mesmo te bagaço. Tô ligando bagaço não. Tô te bagaço que você... Pra aprontar. É ITZPHzinho. Aqui ITZPHzinho. Pera aí, deixa eu ver. ITZPHzinho. Deixa eu ver aqui o ITZPHzinho. Pra mencionar aqui. Aqui ITZPHzinho. ITZPHzinho. Deixa eu ver aqui. A página tem que atualizar. A página do bloco é bugada. A página do bloco é bugada. Tá pra entrar com calor. Que tá aqui oito horas da manhã tá trinta grau. Daqui a pouco saiu o início do meu sobrinho. Dois anos. Deixa eu ver se ela vai pagar o pago. Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se pode pagar o doge. Tente minutos. Eu não achei que não, terei que pegarzinho. Que a página também bugada que sou aqui. Quer dizer, PHzinho. Apareceu não. Ah, ACT. 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 e aí só deixou é que é muita coisa mesmo tempo que fazer aqui e a e os itens é muita fruta o agarra de estando E aí E aí e eu peguei sempre escrito mas não quer dizer que eu peguei sempre porque YouTube ele desescreve as pessoas que escreveram muito rápido e daqui a pouco vai descer pelo menos uns 200 inscritos pelo menos é capaz de descer até 99.000 inscritos de novo E aí eu percebi só que foi muito rápido e daqui a pouco eu descer para pelo menos uns 200 inscritos E aí 200 mil e 243 mas eu só pedi pelo menos só 200 aí eu seguro os em sua placa e eu tenho que pedir agora mas eu vou te pedir depois que bater 100 mil para garantir e aí a gente tem que receber a placa aí E aí E aí eu vou fazer rádio até duas e meia tá bom E aí um 我们 a E nós na sala depois de ter uma e volta como um Resumo eu e o das eu vou colocar em uma foto e bota como pano de fundo Fábio porque você tem duas lives ligadas para ver é porque sei lá porque nas fotos não ganha nada e nessa aí eu ganho ganha ganha né que faz bem é muito pouco aí e aí não assim pedido qual o nome da letra de letra e tz biel vai falando errado aí tropa que eu vou adicionar para o pessoal aqui daqui a pouco sair eu queria ficar aqui a live até de noite hip rafaelzinho e biel 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 eu não achei que não o meu canal tá crescendo muito graças a você e graças a você e era uma pessoa muito triste mas agora eu fico feliz muito obrigado por criar esse canal fazendo as pessoas felizes obrigado Maria Maria af é você hein E aí 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 eu preciso dar uma camada assim para você conseguir deixar direitinho e aí vai que é bom mas tudo o tempo todo o caderno né é o gnomo é o gnome o igor de igual coisa aqui é gnomo e aqui é o gnome aceitei o de gol de o jogo de alguma coisa e tem 10 também 10 aqui e aí e o boi do convite não vou nível não viu esse convite que de umidade eu vou fazer acho que só mais uma raiva e parece mais outro porque eu vou sair aproveitar aqui para carona ali né é caramba que não vou porque ele bota não mas também bota de moto o irmão é quando vai começar sorteio sorteio então hoje não tem sorteio eu tenho que sair daqui a pouco eu bati 100 mil inscritos mas não bati eu não achei não o leozinho de novo convite para mim o nome da convite e vai ser mais raiva porque eu tenho que sair o fábio me dá uma gravidade eu dou a fruta mítica e eu tô obrigado a todo mundo na live hoje é uma pessoa que não fizerá com as 100 mil inscritos o nome de rodrigues mas eu vou ter que ir ali e na casa dela contra a sobrinha minha irmã não vai para classici dois anos o amor mesmo vai falando sobrante o único interessanteazon porque a e-mail aqui o cara matarão negócio que eles são Puxa e speed. Toma logo. Tem 10. Aqui eu aceitei. Toma logo. Tem 10 aceitei. Toma logo. Toma logo aqui não. Vou conferir o nome do cara aqui. Nossa, foi rapidão. Não, 7 minutos. Vai 7 minutos essa rádio. Fez burra também. Deixa eu ver aqui. Toma aí mais uma rádio, tropa. Toma logo. Manda o convite. Acho que acertei você, viu, Delete? Salve, Julio Rodrigo. Trova, se eu tirar vocês de amizade, manda o convite de novo. Lembrando, tropa. Me segue no Roblox. Se não estiver seguindo, vou tirar também. Aceitei, Delete. Eu tiro o primeiro. Eu tiro todo mundo. Eu tiro o segundo baixo de 200 amizades. Mas quem eu tiro o primeiro é quem não está seguindo no Roblox. Então já aproveita e me segue no Roblox, tá bom? Me siga no Roblox. Para você ficar mais tempo na minha extremidade. Eu tiro o segundo, mas tem que seguir. Gol de gol. Aceitei gol de gol. Vou fazer mais uma rádio, tropa. Depois eu aceito vocês de novo. Vou fazer mais uma rádio, tropa de hoje. É porque eu vou ter que sair. Porque sinto muito aí, vai ter que sair. Eu queria ficar aqui até bater 101 mil inscritos. E aí vai ter que sair. Você pode passar para a rádio, gota? Tô mais uma raiva Deixa eu pegar a raiva aqui pra você Deixa eu pegar a raiva aqui 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 w eu entendi eu achei que ela vai aparecer com e-mail alguma coisa eu pedi mais é pedir mais depois de uns dois dias então mas ele não te compre antes você pedir ele ficou como foi mas não ficou ele dois dias ou não apareceu nada você vai pedir essa rádio aqui que eu vou ter o nosso sobrinho essa rádio sabe o que eu coloquei o windows 11 mas porque alguns ícones ficam tipo uma pastinha azul branca com azul uma pastinha ou se eu não sei se você fica assim também Windows 11 tipo aqui mesmo é o o abs em vez de o abs tá o símbolo do abs aqui na aqui embaixo na coisa tá um tipo uma pastinha azul uma pastinha tipo jornalzinho e os dois abs e o roblox também não tá o símbolo do roblox o YouTube vai te identificar sobre a recompensa da placa assim que você tiver é só guardar a educação do YouTube a não sei Fábio meu não fica assim e o meu fica assim deve tá faltando alguma coisa não sei o que é eu tô bem que você tá faltando alguma coisa que não pensei que tá fazendo ficar aí tá eu tenho que pesquisar alguma coisa tá faltando não sei o que é a configuração sei lá o Windows 11 é tipo um jornalzinho sabe 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 um jornalzinho para te analisar o mesmo para um jornalzinho assim em vez de parecer o ícone do abs aquela bolinha preta do bs o símbolo do do roblox aparece um jornalzinho assim mas o jornalzinho e você entende e o pai do símbolo do coisa e por na tela também aparecia já que o jornalzinho agora não agora mudou agora tá tá passando o símbolo normais mas no aqui embaixo ainda tá aparecendo o coisa ainda aparecendo o jornalzinho e vai para seu símbolo Oi Pudim Fábio ou me dá um barco rápido troca de troca agora não tem outra foi mal E aí e você tu sabe muito bem e o e o conhece o verificado você apareceu a notificação você já foi para dois dias e foi lá e pediu verificado e sobre o seu verificado vou te mandar o discórdia e para você solicitar a eu não preciso esperar não já posso tá eu tava vendo um vídeo um dia desse e vai mandar lá que eu vejo e a prescrição não é tipo assim não é tipo a hora para dois dias eu posso pedir tipo amanhã eu vou pedir quando bater 101 mil e os famosos na mesma Live Obrigado você que é famoso e piquinho o meu rádio já tem um aqui e eu volto tocar com a sua mãe lá mas falta muito ainda e eu vou levar até 30 e não dá para 90 então pode 60 rádio vou passar ela 60 rádio e o famoso só tem 63 que falam mas é famoso de coração e você entrar no site já já estiver dizendo que você tem se encaixar então e já sabe se tá obrigado então manda o link que eu ver o obrigado manda o link eu vou ver depois mas só de noite só vou esperar eu vou esperar porque você sabe quando a gente pega aqui muito rápido é do nada ele vai se descer 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 até chegar a 99 de novo vou esperar quando bater 101 mil eu soubeci e para não descer né e hoje bateu o recorde de coisas que foi o carro do pessoal que queria aqui bater 100 mil né hoje bateu 70 mil de ações é um recorde mais que o pessoal tava tava querendo ver né a gente pegando aqui na live mas ainda vou entrar na sua tabela e acho que não vai sim com certeza mas você tem que passar eu tenho 8.000 rádio 8.029 E aí e sobre a placa ele só aguardar YouTube vai te identificar o código lá obrigado obrigado e me ajudou muito e manda 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 o convite eu quero alguém eu não sei o nome é Marcos Marcos Júnior cheguei aqui e eu esperava ele bater ali tipo amanhã e para não descer sabe vai que desce é tipo eu vou sair quando chegar com certeza pode ser que tenha 99 mil aí porque você sabe aquele 10 né vai descer com com certeza com certeza pelo menos um 100 e 200 ele vai descer aí eu tenho que ver vai que desce 300 e eu venho aqui que eu vou fazer a o arco Júnior para adicionar o canal o a minha placa chegou sim Fábio aí faz um tempo que eu até já postei no YouTube aqui ó eu não vi não vou lá ver depois então não tem visto não Fábio Olímpia King é ex-solei ele três vezes e talibia King Marco Júnior acho que você tem você Marcos Júnior coitado os caras o resultado de galera o solado com sucesso eu acho que ele sei você Marcos Júnior viu o resultado com sucesso e Fábio Olímpia é muito bote eu sou lei três vezes e nada o zíper que falou primeiro então foi que falou assim que eu pedi da amizade e mandei por favor qual o nome que tem alguém o gol de gol e acertei você não viu o gol de gol acertei eu vou ter que encerrar lá e porque eu vou ter que almoçar que eu vou lhe na casa da minha minha irmã até o meu sobrinho dois anos falei primeiro ex-elipe é se o quem fala primeiro aqui ganha né E aí e se você gostou o olímpico tem coisa baixa de pequenininho tem quando bote ele pequenininho o homem da gravidade e Fábio me coloca a atenção olímpico em quando volte boa tarde Fábio e novamente Parabéns logo logo melhor obrigado eu tava até preocupar que você me aparecer ele me apareceu Fábio é da gravidade depois do Cristiane que vai ter um cara que pediu aqui no aqui no discórdio gravidade eu não sei quem não sei quem foi eu não sei quem foi no discórdio Fábio me coloca a população troca de população tem que me seguir no Roblox depois de seguir no Roblox tem que muitas vezes na live até merecer entrar me segue no Roblox quatro milhões de bolsas se quiser te perder com você depois de alguém que aí eu tô de muda tudo clique você sabe se quiser né muda clique e vai me coloca a população troca de população só entra quem me segue no Roblox e em sempre na live e eu estou sempre na escondida quando você menos achar eu estarei lá eu fiquei lá só vendo seus vídeos mas eu não vi eu não fiz a placa eu perdi isso aí na placa eu vou ver e eu olhei piquinho e se quiser tirar para ver depois eu tiro a tribuna clique e Fábio quantos fragmentos você está fragmentos eu tenho 7 milhões 106 mil eu acho que eu tenho quase 5 milhões de bolsas parabéns de pé e eu lembro quando eu tinha 5 milhões eu mexava o portão depois eu li porque agora não dá tempo não se nem eu tirar agora que eu gravou e ele lembra depois se quiser Fábio ou então caça-bote para ele e eu faço assim ele logo na conta dele vai caça-bote não entendi essa aí não e eu tenho pedido de gravidade escorde e ela foi pediu foi você me lembra a mais tarde viu Cristiane amanhã é verdade é bom e a inveja é para ficar com raiva aí começa a inventar inventar coisas da histórias e E aí eu tenho que sair tá porque eu tenho que almoçar daqui a pouco meu pai vai sair rapidão ali vai bora 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 o Felipe Fábio eu queria falar até de noite aqui tem hoje logo hoje tem que oito animadão cara do 100.000 é próxima vez eu vou gravar de novo só para te salvar de novo é nada de ver o próprio aí meu nome é mamute mamute deixa eu ver aqui mamute ela YouTube e blocos obrigado Marcos e eu vou te ver aqui mamute e eu vou te ver aqui mamute e eu vou te ver aqui também como é um ai ai da gente tem que adicionar um botar sei lá é drives né eu vou te ver aqui não sabe não sabe de celular você tem que botar da placa mãe também mas eu usei aquele aquele problema lá né o drive bosta aí colocou um drive aí da mas eu não sabia disso não eu te sigo em todas eu te sigo em todas as redes sociais aliás tive esse dia no Tinder e eu não vou lembrar se eu já seguir vocês e não dá a chama no Instagram porque sempre lá tem o sorteio né eu vou conseguir para fazer sorteio ela não tem no meio de não conseguir não depois de seguir tá então eu não lembrar de novo porque é só assim eu falo que eu vou fazer uma coisa foi isso conta eu não sei se eu fui não conhece aí mas faz uns quatro anos ou cinco anos mais ou menos eu fiz uma conta no lugar desse aí mas eu não consegui não só deu uma vez depois não sei mais oi que alguém e eu não sei onde foi que fiz para uma plataforma dessa aí eu fiz uma conta agora eu não sei eu não lembro se eu vou ter foto não lembra não e vai fazer você que alguém pode me dar gravidade depois de deixar a terra do creche ainda não serviu você não serviu cristiane eu te sigo lá no x também fábio no x acho que eu tenho contato no carro eu tenho mas eu mas eu disse tá lendo no celular mas ela tá tão ruim que eu instalei e não tá aguentando só tem 16 gigante celular de memória e tá tudo e depois eu vou ir lá olhar os ações aí você está de seguir também no YouTube Fábio é o que você viu esqueci de seguir o Fábio e estou em dentro da sua casa confia a ele e passa o nome o Cristiane Cristiane Bauter aqui no jogo é você Cristiane Bauter e é isso aqui você BMS Fábio é no outro x Fábio ah eu não eu não eu não eu não eu não eu não faço ela ali não e pegou sem cá ficou humilde demais eu não faço eu não faço eu não faço eu não faço vídeo ali não e eu podia fazer né aí eu pareço acertado e esse que é você e é você aqui é o esse aqui é e aí você consegue fazer comigo né Claro vamos ficar do Fábio e eu não menti ele perdeu não foi arrumar sem carro né e perdeu a hora aí você tem que achar Live agora para mim E aí 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 o eita você vai fazer vídeo por sis Fábio é para eu fazer não falei podia fazer e para você ganhar dinheiro lá aí ele vai que lá é bom demais aquele aquele canal lá não é que faz o que fazer não ia me dar bem nem que nem precisa receber dinheiro eu nem crescer dinheiro eu só ia querer fazer os vídeos não precisa pagar eu passo com muito amor e da profissão eu sou um mod de faz live aí que alguém não não é não que isso pagamento não não eu sou mesmo não precisa pagar só preciso me chamar para outra próxima sessão de imagens que eu sou humilde e não 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 passa de coração obrigado por vir na live aí tchau Kelly Alessandra Uau Uai eu tô falando do tweet Fábio você tá pensando em que a a na Twitter aí mesmo tá falando posta uma live do Zip vai ser no X com o Fabio eu não tenho que fazer vazar com tu não eu mora em Zipelândia Zipelândia e quando a placa chega né me avisa Fábio eu vou ver aí né acho que é um mês a coisa de uma quando veio para chegar o de pé a placa e aí fora Gustavo eu vou gostar para chegar a plaga de ver eu não consegui demora um menos menos de um mês é ele está dano é por favor sou o chão chorou na xilide e que eu queixar na xilide e que eu queixar na xilide eu vou queijo que eu que rip Rafael Zinho me adiciona hoje eu tô gordo é bem doze as anidas é o mesmo e deixe para e Fábio aqui no Brasil o IP não quer perder teu bote que de homem depois eu me dava e depois me dá a volta para o pvp sou chora a pvp depois agora tô sim eu tô sem tempo e depois você porque agora como eu tô sem tempo e com fome acho que eu e e eu vou ficar meio ruim e eu tô com pressa que não que eu vou almoçar que eu vou ter que ir para cá para casa da minha tia eu não entendi meu irmão e alguém pode me dar portal tem o meu portal agora não Davi do Nascimento e o meu discórdita na aba comunidade do canal vai lá vai lá Alexandro e ela e o Alexandre e eu vi o Alexandre Costa o discórdia você pega lá o link tá lá na aba comunidade do canal o link do shopping e vai lá tem assim ó a comunidade do canal você vai lá e pega o link do meu discórdia o link da do shopping tá bom E aí E aí E aí e a robux não sabe onde comprar não fica aguardando o milagre descer do céu vem aqui conhecer a loja da dockshop você pode encontrar os melhores produtos do mercado 100% mais barato que no robux você também irá encontrar sorteios eventos de bate-papo valendo robux e outros artigos não fica em dúvida onde comprar seus robux e itens de jogos compre seguro compre com o dockshop na melhor loja do roblox Oi Gustavo é aí a dockshop troca quem quiser comprar e quem é essa voz é da dockshop aí eu esqueci o nome dela agora eu esqueci o nome dela eu esqueci mas ela é dockshop vai lá e fala com ela eita fábio vazou fazer o que eu liguei a dockshop troca a voz eu esqueci o nome dela agora eu sabe o nome dela que precisa porquê a limonada da sorteira Zipper vamos comprar no dockshop troca mil robux do shopping custa apenas 28 reais e se usar o cupom desconto claro né e desconto o seu cupom desconto fábio Kenshin troca o link da dockshop tá na aba comunidade do canal vai estar no canal do YouTube tem lá comunidade aí você vai lá clica no link da dockshop e link do discord o Gustavo e como faz quem é pobre falido que nem o zíper e eu faz como sempre estava e fábio me coloca né trova a circulação tem que merecer entrar ele tem que ver muitas vezes na live tem merecer entrar na circulação e me seguir no roblox é claro né me segue no roblox tá possível não me seguir no roblox não tem e se não me seguir no roblox você não tem não e não seguir você não entra na circulação em nenhuma vez tem que seguir no roblox trova eu vou encerrar a live aqui trova brigadão aí eu tô enrolando aqui brigadão todo mundo brigado e eu quero que a gente arrumou sem casa e Fábio tu pegou o significado ainda não tem que pedir tem que pedir para sair né eu pedi amanhã 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 eu acho que mais tarde eu vou pedir eu ver ele falou que tem que vir lá eu vou lá ver depois já trova brigadão todo mundo amanhã ou de noite eu volto é a tropa brigadão quem não adicionei aí trova manda de novo que adicione depois tá bom já trova vou começar tchau tropa tchau fui brigadão tudo na live até mais tarde ou amanhã a tropa fui tchauZibb tchau todo mundo tchau tchau culinária JK 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 O cabelo é melhor do que lá, pô. Tem que ganhar? Tem que ganhar, é? Hã? Minha amizade lotou, tropa. Depois eu adiciono vocês, tá bom? Tchau, brigadão por tudo vir na live, tropa. Sinto muito que... Tem que ser a live agora. Mas brigadão por tudo vir na live aí. Até amanhã ou de noite. Minha amizade encheu, tropa. Eu tenho que tirar um bocadinho de amizade. Quem eu tirar de amizade, não ache ruim. Vou colocar vocês de novo. Tropa, depois eu não tire pvp, tá bom? É porque agora eu tô sem tempo. Depende de pvp, tropa. Tropa minha amizade encheu, depois eu adiciono vocês, viu? Amanhã ou de noite vocês mandam comigo de novo. É porque eu tenho que tirar um bocadinho de amizade e depois botar de novo. Eu não tenho vaga mais. Oi, Kelvin. Tchau, Kelvin. Fábio namora o Zip. Eu não. Depois viu que Alessandra. Você me bloqueou, eu vou te cancelar. Se prepara, tá me ignorando. Oi, Diliane e Rodrigues. Foi mal, disse que eu vou não falar com você, Diliane. Foi mal, Diliane. Oi, vou embora de skin-up, hein? Valeu, tropa. Tchau, todo mundo. Até amanhã, tropa. Ou de noite. Talvez, talvez, de noite eu volto. Talvez, tropa. Talvez, de noite eu adiciono todo mundo, tá bom? Eu tenho que sair agora, tô com pressa, viu? Tchau, fui. Até amanhã. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.